Olá pessoal, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Ponto de Espiritualidade para mais uma noite de festa nesse evento que infelizmente já vai se encerrar amanhã, tem sido tão boa essa maratona, recebemos tantas pessoas boas aqui, trazendo tantos ensinamentos valiosos, mas amanhã nós vamos encerrar com chave de ouro com a Monja Coen e hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, é alguém que eu aprendi a gostar muito, inclusive pessoalmente, que eu já gostava muito dele, escutando ele falar na internet. Quando comecei a interagir com ele, eu descobri o Wagner, o professor Wagner de forma mais próxima, com toda a simpatia, a humildade e o carisma que ele tem e hoje também a nossa querida Brandinha, a Brenda Guerra, vai dar uma palhinha aqui, musical, para criar uma ambientação. Só vou dar uma boa noite a Brenda e o professor Wagner, sejam muito bem-vindos aqui e a Brenda vai tocar um pouquinho para nós agora. Boa noite, professor. Boa noite, Adriano, boa noite, Brenda, boa noite a todo mundo que está assistindo. Vamos fazer esse pedacinho de noite aí uma coisa de luz, né? Com certeza. É com você, gatinha. Arrasa aí. Jesus é filho de Maria, somos todos filhos de Deus. Mas como é linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus. Jesus é filho de Maria, somos todos filhos de Deus. Mas como é linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus. Mas como é linda a presença de Deus. Quando não tinha nada eu quis, quando puder aos vinhos esperei. Quando tive frio treme, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando eu ouvi frio e se dancei. Quando o olho brilhou, entendi, quando criei asas, zoei. Quando me chamou, eu vim, quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi, quando vi você, me apaixonei. Amarada e zoei. Zaiá, 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 saia no mão. Quando eu não tinha nada eu quis, quando puder aos vinhos esperei. Quando tive frio tremei, quando tive coragem liguei. Quando me chamou, eu vim, quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarada e zoei. Zaiá, zaiá, ainda me amei. Lindo, gatinha. Que bom. Quer dar uma palhinha do ponto de pai Joaquim de Aruanda, que a gente tava falando aqui? Apresenta o ponto de pai Joaquim pro professor Wagner. Vou apresentar pra ele, então. Por mais que você tenha cantado essa semana, canta de novo, o pai Joaquim sempre merece. Lá vem, lá vem de Aruanda, um velho cheio de luz. Lá vem, lá vem de Aruanda, trazendo o seu cachimbo de amor. Vem com as bênçãos de Oxalá, Pai Joaquim. Vem trazendo a caridade e o amor. Vem com as bênçãos de Oxalá, vem trazendo a humildade e muito amor. Lá vem, lá vem de Aruanda, um velho cheio de luz. Lá vem, lá vem de Aruanda, um velho cheio de luz. Vem com as bênçãos de Oxalá, Pai Joaquim. Vem trazendo a caridade e o amor. Vem com as bênçãos de Oxalá, vem trazendo a humildade e muito amor. Vem com as bênçãos. Lindo, gatinha. Um beijão. Muito obrigado. Boa noite para todos. Brenda, obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Tchau, tchau. Essa primeira música, pessoal, eu aprendi, aquela cantor, A Rosa de Jesus, com um caboclo de um banda chamado Aratã, que eu devo muito de tudo que eu aprendi até hoje. Passei anos com ele num grupo de meditação em que ele vinha fazer palestras magníficas através de um amigo aqui em Salvador, que é um dos grandes médiums que eu conheço. Eram palestras fenomenais. Ele que cantava esse ponto. E esse último agora do Pai Joaquim foi o próprio Pai Joaquim, o nosso querido Joaquim de Aruanda, que pediu que a gente escrevesse um ponto para ele. Eu acho que ficou a cara dele de humildade, de sabedoria, de simplicidade. Então, só para contextualizar vocês, apresentando formalmente aqui o professor Wagner Borges. Ele é pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista, escritor, consultor da revista UFO, produtor e apresentador do programa Viagem Espiritual na Vibe Mundial. O professor Wagner dirige ainda o IPPB em São Paulo. Ele é uma grande referência internacional em projeção astral. E hoje ele vai falar conosco aqui sobre corpo espiritual e mentores extrafísicos. É um grande prazer, professor. Uma grande honra te receber aqui. Bom, Adriano, vamos lá. Tomara que a gente possa passar muita informação bacana para todo mundo que está assistindo. O pessoal estava batendo um papo com o Adriano e a Brenda antes. Estava falando que eu vejo vários pretos velhos fora do corpo há muitos anos. E tem um que aparece que se chama Pai Curador. E ele passou a falar assim para mim, eu sou o Pai Curador, Adriano, o Pai Curador pequeno. Eu falava assim, mas por que o pequeno? Ele falou, porque o grande curador é Deus. Eu sou pequeno, né? Tem milhares de pequenos curadores. Grande é só Deus. Esses pretos velhos são muitos sábios. São espíritos elevados que tomam esse formato. É uma egrégora. Para trabalhar aqui com as camadas populares do país. Eu tenho muita admiração pelos pretos velhos. Muita gente, às vezes, tem preconceito porque ele conhece pouco ou está cega por radicalismo religioso em alguma área. ou preconceito puro e simples. Ou racismo transferido agora para os negros extrafísicos. E eu, pelo contrário, né? Desde cedo eu vi essas entidades desse porte e me ajudaram em tantas ocasiões. Eu sou muito grato a todo esse povo aí que opera no astral do Brasil aí com a energia da natureza. Seja os índios, pretos velhos, essa galera toda. A gente que está encarnado aqui no Brasil, Adriano. A gente está dentro de uma atmosfera que é diferente da Europa, diferente da Índia e da China. A atmosfera das três Américas, a do Norte, a Central e Sul, ela é muito cheia de natureza. E aqui no Brasil, devido à Amazônia, ao Pantanal, e a nossa própria formação de povo, negro, índio e branco, a gente, quando sai do corpo, vê muita entidade ligada à tradição indígena. Nem poderia deixar de ser. E também muitas entidades ligadas à tradição afro, já adaptada ao meio brasileiro, aqui na Umbanda, principalmente. Porque a natureza extrafísica do nosso país, principalmente, ela é muito verde. E muita gente desencarnou aqui que eram nativos aqui da própria terra. E esse pessoal está vivo no plano extrafísico. E eles operam quando você sai do corpo, inevitavelmente você vai ver. Existem pessoas que têm preconceito, que ficam muito presas à parte técnica, às vezes, das saídas do corpo. E dizem que nunca viram entidades desse porte. Nunca viram porque o preconceito delas não deixou. Ou a mente estava estreita. Não tem como você morar no Brasil, sair do corpo e não ver, de vez em quando, um índio desencarnado, um preto velho, uma entidade ligada à atmosfera da natureza. E também espíritos da natureza, né, Adriano? Que pululam no astral das florestas brasileiras e devas àqueles seres majestosos de outro nível. Bem diferente da Europa, que não tem as grandes florestas como a gente tem, a Índia, a China também. Não tem. Então, a atmosfera das Américas, notadamente aqui, da América do Sul e do Brasil, tem muitos mentores das tradições afro e indígena. Além dos outros mentores de várias outras áreas que trabalham operando no astral do mundo inteiro e que aparecem também. Então, eu montei hoje um material, Adriano, com umas 80 imagens coloridas do tema que a gente agendou, Mentores Espirituais e a Natureza do Corpo Espiritual. Passei a tarde preparando as imagens. Eu estava conversando com o pessoal com o Adriano, que também dá aula. Chegar e fazer uma live ou dar uma palestra não é chegar e fazer no momento. Você passa horas montando uma sequência com uma certa lógica e ordem para passar, montando imagens, dar trabalho no PowerPoint. Eu estou desde tarde na atmosfera esperando para a gente começar montando essas imagens. Montei, desmontei, montei, desmontei, até achar que tinha quase 200 imagens. Deu a pena de cortar, deixar 80 por causa do tempo. Não dá para mostrar tudo, Adriano. Então, na hora que você ordenar, aí eu abro aqui e vou mostrando, primeiro a Natureza do Corpo Espiritual, e aí a gente passa para a área dos mentores, e logo depois a gente abre para perguntas do pessoal que quiser comentar e perguntar em cima, tá bom? Perfeito. Só que quem ordena aqui é o professor Wagner Bosch, do Tapete Vermelho Estendido. Nada. É contigo, professor. Cara, a gente cá embaixo só obedece. Só obedece porque tem juízo, né? Porque tem juízo. Deixa eu compartilhar aqui, Adriano. Espera aí, só um instantinho. Espera aí, deixa eu botar aqui para cima. Adriano, me diz se a imagem está aparecendo direitinho, está tranquilo? Sim, sim. Perfeita, perfeita, perfeita. Vamos lá. Bom, Adriano, eu vou usar você como contraponto, vou conversando com você enquanto a gente vai passando as imagens. Tranquilo. A base praticamente dos estudos espirituais ela se resume numa espécie de pirâmide ou triângulo, se a gente quiser chamar assim, representando três ideias básicas. A existência de uma causa primária. Isso é básico em todas as áreas de estudo espiritual. É claro que eu não estou falando de um cara barbudo e branco lá em cima que enfia as pessoas no inferno. Não é isso não. Estou falando de algo maior, o todo que está em tudo. Essa é a base de toda e qualquer atividade ou estudo espiritual. Em segundo ponto, a existência de planos invisíveis que interpenetram o plano físico. Planos em vários níveis, o plano astral, o plano mental e daí por diante. E terceiro, as relações dos homens encarnados com este invisível e a causa primária acima de todos. Então nós teríamos três coisas. Deus, o mundo espiritual e o plano físico e as relações com esse mundo espiritual e Deus. Então a natureza de todos nós é a luz. Tudo é energia em graus variados de condensação. Até o corpo humano, que é matéria, é energia condensada. Então qualquer coisa no universo é energia em graus variados de condensação. O corpo humano é um corpo muito condensado energeticamente, interpenetrado por campos energéticos mais sutis. Esses campos energéticos mais sutis irradiam de dentro para fora formando camadas energéticas que constituem um campo energético único que foi chamado em latim de aura, que no original é sopro de ar, o sopro da vida, que causa esta emanação em torno do corpo humano. Então a nossa aura, que é o campo de luz, ela tem várias camadas refletindo os veículos de manifestação ou corpos energéticos do homem. Também em grego se chama psicosfera, uma esfera psíquica em volta, mas o nome mais conhecido é a aura, do latim sopro de ar. E aí, é claro que essa energia que irradia de dentro para fora do espírito, o ser eterno que está acoplado no corpo temporariamente, irradia formando um campo energético. Então qual é a origem de todos os estudos espirituais, Adriano? A existência desse ser espiritual que é a base da vida e que quando vai embora do corpo, o corpo morre. Então a natureza espiritual é a base de todos os estudos espirituais de qualquer área oriental ou ocidental. Então primeiro, a causa maior, Deus, Allah, Abraham, o nome que alguém quiser chamar. Segundo, o plano espiritual. Terceiro, os homens. E a nossa correlação com isso tudo. Para haver correlação do ser humano encarnado com o mundo espiritual, o ser humano tem que ter um veículo sutil além do corpo humano para poder contactar planos extrafísicos que não são físicos e, portanto, não tem a condensação energética. Aqui na matéria encaixada, nós estamos limitados pelos cinco sentidos que nos trazem informação de fora para dentro e a gente vai interagindo com isso. Entretanto, nossos cinco sentidos materiais estão limitados a percepção do plano físico e não de todos os planos nem do universo inteiro. A Terra é um planeta pequenininho numa imensidão, um grãozinho de areia no meio de um areal enorme que é o universo, uma gotinha de água no meio do oceano infinito. Então, é claro que os nossos cinco sentidos não nos dão a medida do universo inteiro, nos dão a medida da percepção em torno da gente na experiência humana. acontece que, interpenetrado ao campo humano, existem várias camadas sutis que são a expressão do ser eterno e muitas vezes esse ser eterno se desprende para fora do corpo humano, nas experiências fora do corpo, evidenciando a existência de um campo energético sutil que se exterioriza para fora do corpo humano. Este campo energético sutil ganhou muitos nomes ao longo da história. Corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicosoma, corpo de luz. Então, eu montei um material mostrando a natureza energética desse campo psíquico. E é claro que eu vou me dirigir hoje ao corpo psíquico porque é o mais fácil das pessoas entenderem. Não dá para a gente hoje falar, por exemplo, de corpo mental que transcende o limite de tempo e forma e seria uma outra abordagem. Então, vamos falar do campo espiritual mais próximo da realidade humana. E quando a pessoa sai do corpo se manifesta com esse campo sutil. A não ser quando ela se manifesta num nível mais alto, num plano mental. Mas já escaparia ao escopo dessa matéria que a gente vai ver hoje. Então, aqui temos a aura. Sempre lembrando, Adriano, energia em grego é movimento. E chamada pelos hindus de prana, o sopro vital, pelo chinês de chi, pelo japonês de ki, os europeus falavam fluido vital. E quando a gente fala energia, que do grego é vida, movimento, obra do verbo obrar, trabalhar, força para se mexer, quando a gente pensa em energia, tem que imaginar energia em movimento, Adriano. Não dá para imaginar energia parada, né? Por exemplo, você imagina um curador irradiando energia com as mãos, não dá para ele imaginar uma luz parada que sai. A luz é movimento, energia é movimento. Então, a aura da gente reflete pensamentos, emoções, dando a média da energia. Isto é uma pulsação de vida, porque o espírito está dentro da matéria e ele é a vida e expande num campo de luz em torno do corpo humano. Então, primeiro ponto, a energia do corpo espiritual não é compacta como a do corpo humano, é mais sutil. Portanto, a natureza dela é vida, movimento, pulsação. e da mesma forma que o corpo humano pertence ao plano espiritual e está adaptado ao plano físico, o corpo espiritual pertence ao plano extrafísico, já existia antes do corpo humano existir aqui e ter uma natureza sutil e é adaptado ao plano espiritual, que é a sua origem, e durante o processo reencarnatório está adestrito ao corpo humano numa experiência limitada para que o espírito aprenda um monte de coisa. Então, eu fiz uma analogia, Adriano, sabe aqueles jipões quatro rodas com tração nas quatro rodas muito bom para subir uma montanha, uma estrada cheia de lama ou para fazer um enduro, aí você tem aquele jipe poçante que é capaz de atravessar qualquer lamaçal. E você, por exemplo, viaja para a Alemanha, está lá numa autoban daquela, seria melhor uma Ferrari, do que um jipão para pegar uma autoban linda daquela. Então, o que acontece? O corpo humano é o jipão, ou Adriano, apropriado para andar em ambientes densos aqui da Terra. O corpo espiritual é a Ferrari, apropriado para altas velocidades em outros planos. Então, estou fazendo essa analogia. Gostei dessa analogia, fantástico. Tem uma Ferrari dentro do jipão. Ou melhor, vamos dizer que o corpo humano é um caminhão baú e dentro do caminhão baú tem uma Ferrari, ou Adriano. Então, por exemplo, Adriano, você está em Salvador, você está indo do bairro do Itaigara para a Barra, lá para o farol da Barra. E aí, você está indo com um caminhão baú e dentro do caminhão baú tem uma Ferrari. Você está indo do Itaigara para o farol da Barra. Fura o pneu do caminhão, você tem uma urgência grande de chegar lá, você abre a rampa do caminhão e tira a Ferrari que já estava dentro e vai com a Ferrari na direção do farol da Barra. O que eu digo? Mudou o veículo, o motorista é o mesmo, que é você, Adriano. Apenas você saiu de um veículo mais grosso e pegou um mais sutil e foi. Então, você é o motorista à consciência usando um veículo sutil que estava dentro do veículo mais grosso. Então, o nosso corpo é o jipão ou caminhão baú. O corpo psíquico é a Ferrari. O Adriano é o motorista ou espírito. Então, essa analogia é bom para a gente entender. Aqui, no campo espiritual, aparecem vórtices energéticos que são fulcros de energia que os antigos hindus chamaram de chakras, palavra do sânscrito que significa rodas de luz, centros energéticos. Então, sendo um campo energético, ele tem, da mesma forma que o corpo tem órgãos, o campo psíquico tem os chakras, que seriam os órgãos psíquicos, não no sentido órgãos, é apenas uma analogia. Os hindus vêm falando há milhares de anos desses centros criaram iantras para poder ilustrar dentro dos iantas os bijas mantras que o Adriano conhece bem como professor de rata e yoga. Vêm falando disso há milhares de anos. Esses chakras, eles não têm somente abertura para frente, mas também para trás, formando todo um campo irradiante para frente, para trás, para cima e para baixo. Aí os pontos, raízes na coluna e aqui quando esse corpo psíquico se projeta temporariamente para fora do corpo nas experiências extrafísicas. Aí está o chamado corpo sutil fora do corpo indo na direção de um plano mais sutil, porque esse campo psíquico, o corpo astral, não sofre a ação da gravidade e acessa outros níveis além do físico. Por que, Adriano? Lembre-se, antes de vocês estarem encarnados na Terra, vocês estavam no plano extrafísico com o corpo espiritual. Então, ele já existia antes do campo humano e antes da pessoa entrar aqui na matéria. Então, a natureza desse corpo psíquico é buscar as estrelas, Adriano, que é a sua própria origem. Aí, esse campo espiritual toma a forma humanoide, como vocês viram, mas ele pode tomar um formato mais energético, de acordo com o pensamento da pessoa. Quanto maior o nível de consciência, maior será a emanação de luz e o formato poderá deixar de ser humanoide para ser um formato mais energético. Olha aí, às vezes ele parece translúcido, não tão compacto, você vê através dele. E o Paulo de Tasso, Adriano, lá na Bíblia, nas duas cartas aos coríntios, a primeira e a segunda, ele falava da natureza do corpo espiritual. Aqui está o Paulo de Tasso, aqui falando, tentando pregar e ele escreveu a primeira carta aos coríntios, aonde no capítulo 15, no versículo 44, ele diz assim, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Adriano, para um leigo, a expressão corpo espiritual poderia, por exemplo, parecer uma expressão espírita, esotérica, teosófica, que nada, a expressão é cristã, ela é paulina. Foi o Paulo de Tasso que criou a expressão, é a primeira referência que a gente tem aqui, vinda do Oriente Médio para o Ocidente, é a expressão corpo espiritual. E também, em Coríntios 2, capítulo 12, do versículo 2 a 4, o Paulo de Tasso fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, Adriano, ele está falando de um cara que foi ao terceiro céu. Primeiro céu é o plano físico, segundo céu é o plano astral, terceiro céu é o plano celeste ou mental. E ele está dizendo que o sujeito foi arrebatado a esse lugar e como ele já tinha criado a expressão corpo espiritual no Coríntios 1, esse tal homem não foi com o corpo físico ao plano celeste e sim com o corpo espiritual. Por isso, ele põe em parênteses duas vezes, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, admitindo que isso seria fora do corpo. Então, são detalhes que tem na Bíblia de relatos de saídas do corpo ou menções. Eu tenho várias, eu tenho tudo na cabeça, capítulo e versículo. Porque, às vezes, chega alguém mais radical de forma religiosa e diz, isso aí tudo é estudo do diabo. Eu taco esses versículos aí, a pessoa fica quieta, porque a Bíblia não tem como ir contra. E há relatos de saídas do corpo, eu tenho um monte de capítulos e versículos da Bíblia que tem trechos de saídas do corpo. Aí vocês estão vendo um. Aqui, para Celso, grande alquimista do século XVI, o Adriano, ocultista também, aí é um quadro a óleo dele, e aí está um dos livros dele, A Chave da Alquimia, este cara ousou colocar no livro dele uma expressão que ninguém usava porque a pessoa poderia correr risco de parar nas fogueiras da Inquisição. Era século XVI, ele morava na Suíça, mas ele viajou por muitos países da Europa. Ele pegou a expressão astral e colocou nesse livro. Na teoria dele, a palavra astral vem do latim astrum, que significa estrelado ou estelar. Então, ele coloca aqui uma teoria, não só nesse, mas em outros livros, dizendo o seguinte, se algo é oriundo da Terra, isto é algo terrestre, no caso, o corpo humano, que nasce, cresce e morre na Terra. Agora, se algo não é oriundo da Terra, veio de onde? Do sideral, do espacial, das estrelas. Estrela em latim é astral. Então, ele estava querendo dizer, se é terrestre, de origem terrestre, é o físico. Agora, se é de origem espiritual ou celeste, não é físico. Então, veio de onde? Veio do astral, da palavra latina astrum, estrelado. Então, para Celso, tinha uma teoria de que o Espírito puro não tinha forma. Quando ele se desprendia do plano celeste para descer para uma encarnação, ele não conseguia compreender como é que um princípio tão sutil poderia encaixar num corpo tão denso. Então, ele imaginou que quando o Espírito saísse de um plano celeste antes de chegar no físico, ele passava por um plano intermediário, um plano estelar, ou seja, um plano astral, onde ele se revestiria de luz das estrelas, de luz astral, formando um corpo astral, que seria o elo entre ele, o Espírito e o corpo humano, permitindo o Espírito atrelar ao corpo, porque ele agora teria um veículo astral. Daí a expressão que ele criou, plano astral, depois corpo astral, e depois projeção astral, e por corruptela popular, depois viagem astral. Então, o Paracelso, esse grande ocultista, ele é o cara que ousou colocar a palavra astral, mesmo numa época difícil de fogueira e intolerância religiosa, o Adriano. E, na verdade, parece que essa expressão astral já era usada pelos ocultistas europeus, mas ninguém falava em público por causa das fogueiras da Inquisição. O Paracelso foi o primeiro a colocar esta expressão se referindo a algo não terrestre. E foi daí que surgiu a expressão corpo astral, plano astral, projeção astral, que durante séculos vigorou na literatura ocultista europeia. O Paracelso era um grande iniciado espiritual. Adriano, vamos lá. Posteriormente, já no século XIX, ou seja, Adriano, Paulo de Tarso, lá atrás, em Coríntios, chama de corpo espiritual. Paracelso, no século XVI, chama de corpo astral. Ou seja, a mesma coisa com nomenclatura e contexto cultural diferente. Século XIX, 1857, Allan Kardec, que era um pedagogo discípulo do Pestalozzi, Denis Arrivail, adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que é um pseudônimo de um nome celta que ele tinha antes dessa encarnação. Ele era um sacerdote druida antes de ser o grande pesquisador francês do século XIX. Ele mesmo falava isso. Então, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec e, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, uma obra fantástica. E, no capítulo VIII, que se chama Emancipação da Alma, ele trata das experiências fora do corpo, perguntando aos espíritos que respondem para ele que, durante o sono, o espírito se desprende da matéria e volta à sua pátria original, no caso, o plano extrafísico. Então, Allan Kardec também falava desse campo espiritual, seja no livro dos Espíritos, seja no livro dos médiuns também. Só que o Allan Kardec não podia usar o nome corpo espiritual, que já era usado pelos cristãos, desde o Paulo de Tasso. E não podia usar o nome corpo astral, Adriano, porque os ocultistas e teosofistas, aliás, teosofia ainda não tinha, os ocultistas mais antigos usavam a expressão astral desde o Paracéus. Então, o Allan Kardec teve que criar uma terminologia nova para a época dele para falar desse campo espiritual. Ele chamou de perispírito. Se você pegar um dicionário, a palavra peri significa envoltório, película. Se você compra algo, você fala assim, embrulha, quer dizer, passa uma película, um envoltório, para guardar aquilo que você quer levar para casa. Então, quando você fala peri, película, envoltório. Então, quando você fala perispírito, o que você está falando? Envoltório do Espírito ou um corpo do Espírito, ou seja, um corpo espiritual. Então, corpo espiritual, corpo astral e perispírito é a mesma coisa, apenas com nomenclatura diferente, com culturas e áreas diferentes que naturalmente criam nomenclatura diferente. Adriana, essa visão de conjunto é essencial, porque eu já vi espíritas dizendo que o perispírito não é o corpo astral. É sim. E já vi ocultistas dizendo que o corpo astral não é o perispírito dos espíritas. É sim. É que cada um está preso dentro da sua área e sem visão de conjunto, não consegue fazer paralelos e achar uma unidade no meio da diversidade. É a mesma coisa. Corpo espiritual, corpo astral, perispírito. Só muda a nomenclatura, mas é o mesmo conteúdo espiritual. Então, está o Allan Kardec mais jovem, aí a figura clássica que todo mundo conhece já na maturidade. O livro dos espíritos, que é um livro espetacular, qualquer um que lê o livro dos espíritos vai achar uma cosmogonia espiritual muito legal, independentemente da abordagem espírita. É um livro que serve para estudantes espirituais em geral. São grandes livros, Adriana. Você pega o livro dos espíritos, você pega a doutrina secreta da Blavatsky, são livros assim maravilhosos, grandes iniciados ocultistas do Eduard Scherrer, o tal Tequim do Lao Tse. Está de sacanagem, são livros clássicos e as pessoas ficam presas em doutrina. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Ramayana, as pessoas ficam presas. Às vezes, eu não leio aquilo porque é de tal área, eu não leio aquilo. E daí? Está cheio de conhecimento bom ali. Por que a pessoa não lê, filtra e adapta depois do jeito dela na maneira que ela entende? Mas não perca o conhecimento que está em uma outra área só porque está em outra área. Porque, na verdade, no meio desse bolo todo existe uma única essência que é a luz do todo que está em tudo, que é o principal em todos nós. Aqui, na visão espírita, existe o corpo, o perispírito, que é o envoltório, e o espírito que seria o corpo mental de outras áreas, a parte incorpórea total. Levando em conta que o corpo espiritual, como diria o Paracelso, olha, fazendo um paralelo, Adriano, o ser celeste para entrar no corpo precisa de um envoltório, um campo de luz estelar, um corpo astral. Já Allan Kardec falaria, o espírito puro para encaixar na matéria precisa de um veículo, um perispírito, um envoltório. Ou seja, mesma coisa com nomes diferentes. Aqui, quem precisa dizer, Adriano, que desde a velha índia já se falava de prana, o sopro vital, e se falava de um corpo prânico, pranamaya kocha, um envoltório feito só de prana. Como os hindus não falavam de dupletérico, o pranamaya kocha é o corpo psíquico, também chamado de kama, kama kocha, um envoltório cheio de desejo. Posteriormente, a teosofia, criando a expressão dupletérico, que é a aura do corpo humano, muitos passaram a associar o prana somente com o dupletérico, que é a aura do corpo humano e passaram a associar o prana maya kocha ao dupletérico. Não, o prana maya kocha na origem se referia ao corpo sutil, porque os hindus não falavam de dupletérico. Quem passou a falar mais foi a teosofia a partir de 1875, com a Blavatsky, o coronel Oakwood, depois o Lede Bita, Annie Bessand e outros autores. Temos um yogi saindo com o corpo sutil pelo chakra coronário, o Sahasara, o lótus das mil pétalas. Aqui, Adriano, todos nós sabemos que a tradição hermética vinda do antigo Egito e da Grécia eram fantásticas e ali também havia noções e práticas sobre exteriorização do corpo sutil, no caso, fora do corpo, aqui duplicada a aparência, ligada ao corpo por um conduto, o cordão de prata, dentro de um campo energético protetor. Isso já era falado desde a antiguidade, só que ali no Egito, por exemplo, e na Grécia, de forma esotérica, através de iniciações, de mestre para discípulo. Não era uma coisa em aberto como a gente está hoje podendo estudar. Temos também, Adriano, noções do corpo espiritual no taoísmo, oriundo lá do Lao Tse, de 600 a.C., com a edição do Tao Te Ching, depois o Shong Tzu, Li Tzu, os grandes sábios da tradição chinesa clássica, uma saída do corpo, o corpo espiritual do monge projetado aqui. E, é claro, na China, tudo que se refere à energia é chamado Ti, a força vital. Então, como que seria um corpo espiritual nomeado por um chinês? Um corpo de Ti, um veículo de Ti, ou seja, um corpo de energia. Pintura tibetana, Adriano, o corpo humano embaixo, o corpo espiritual projetado e o cordão de prata, o elo energético ligando as duas partes. Lembrando que o nome cordão de prata, ele vem do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Então, quando se fala cordão de prata, é uma metáfora do Eclesiastes da Bíblia. Conclusão, só se usa a expressão cordão de prata em literatura espiritual no Ocidente, porque na Índia, na China e no Tibete, a noção cultural é outra e a base deles não é a Bíblia. Por que eles vão chamar de cordão de prata, que é uma expressão do Eclesiastes da Bíblia, cá para o Ocidente? Então, as nomenclaturas deles vão ser diferentes. Então, por aí seria um elo de prana, uma ligação de ti, os nomes correspondentes à cultura oriental. Aqui, os primeiros povos a falar de saída do corpo, Adiano, os povos indígenas do mundo inteiro, dentro das artes xamânicas, mas outrora, essas práticas eram passadas de xamã para xamã e para os discípulos. A tribo nunca sabia nada. Quem sabia eram os xamãs, que eram os iniciados da tradição nativa. E é claro que nós passamos a ter mais contato com essas tradições, com a descoberta das Américas no final do século XV, quando os europeus descobriram a América, o Cristóvão Colombo, e daí a colonização toda europeia nas três Américas. E aí o contato com os povos indígenas, que os europeus consideravam de segundo nível, povo selvagem, sem alma, e quando na verdade sem alma eram os europeus que vieram para cá, para as Américas, para devastar a natureza daqui e a Europa enriquecer a custa das colônias e da riqueza das colônias, que é a natureza nossa aqui, das Américas. Então, essa tradição xamânica não era muito valorizada pelos europeus. O que acontece? No século XX em diante, houve um revival. Vários antropólogos começaram a perceber a riqueza das tradições indígenas, não só das Américas, mas a gente tem lá na Oceania os aborígenes na Austrália, Adriano, uma tradição indígena típica daquela região. Não é só aqui nas Américas, mas essas tradições passaram a ser mais valorizadas. Hoje, existem muitos antropólogos pesquisando a parte mística dos povos indígenas e existem estudantes da espiritualidade de forma aberta que também estudam a parte xamânica fundindo com todo o espiritualismo em geral. E dentro da parte xamânica existe algo chamado viagem xamânica, que é quando o xamã sai do corpo e vai conversar com os guias espirituais da tribo, Adriano, buscando solução para o problema de uma pessoa como uma doença, um feitiço, e ele vai buscar orientação. Veja, o xamã está fora do corpo, conversando com os guias da tribo, os mentores extrafísicos da tribo. Há quanto tempo os índios falam nisso? Muito antes dos primeiros livros sobre esses temas saírem aqui no Ocidente. Então, os primeiros povos a falar de um corpo sutil dentro das suas tradições são os povos nativos. Temos aí uma pintura mediúnica, o Adriano, linda, de uma entidade pele vermelha americana. Olha que linda. Belíssimo. É uma mentora retratada numa pintura. Aqui, um grupo de guardiões espirituais das tradições indígenas. Toda tradição tem seus guardiões extrafísicos em vários níveis e quando uma pessoa trabalha de forma universalista, ela consegue transitar em ensinamentos e atmosfera diferente porque o coração dela está aberto, ela não está fazendo muro entre grupos ou orientações. Ela está quebrando muros e unindo. Por isso, grupos diferentes ajudam pessoas que têm a mente aberta porque uma pessoa de mente aberta não forma muro. Ela jamais será racista, jamais será preconceituosa em algum nível porque a mente dela engloba o todo em tudo. Sabe que a cor da pele de cada um é uma ilusão aqui na Terra porque a matéria é energia condensada. Então não importa se a pele de alguém é negra, branca, amarela ou vermelha. Todos os corpos físicos são energia. Então a origem normal de todos nós é a mesma luz. Por isso, estudantes espirituais com a mente aberta não podem admitir racismo e também espiritualmente não devem fazer barreira, Adriano, porque o que mostra os estudos espirituais expansão da consciência e não contração da mente criando muro e barreiras entre grupos, pessoas, doutrinas. Pelo contrário, mente aberta permite a gente conhecer guardiões espirituais de áreas diferentes e todos eles ajudam a todos de forma incondicional a buscar uma consciência maior. Vamos lá. Aqui, a tradição indígena fala de animais de poder, Adriano. Então aqui a gente está vendo um xamã projetado, nota que o corpo astral dele não está plasmado a parte de baixo e somente a parte de cima. Ele foi buscar o animal de poder dele e encontrar que é um lobo. É claro que isso é uma ilustração montada a partir da sabedoria xamânica que já fala da interação do xamã fora do corpo com os animais de poder. Aqui, a xamã fora do corpo com a águia e aqui a fusão do corpo astral da xamã com o corpo astral do animal, Adriano, que é uma coisa fantástica, o animal guiando ela do lado de lá. E é claro que na tradição xamânica o animal de poder tem vários contextos. Pode ser um animal desencarnado, treinado por um mentor para aquela função, pode ser um mentor plasmado com a forma de um animal para poder manter o valor daquela tradição, pode ser uma forma mental projetada por uma inteligência extrafísica para guiar a pessoa na saída do corpo, mas a tradição nativa em geral fala do animal de poder guiando a pessoa nas saídas do corpo, nas viagens xamânicas. Aqui nos Estados Unidos tinha no século XIX, eu só não me lembro se era o Siú ou os Cheyennes na época, os Lakotas, eu não me lembro, tinha uma dança fantasma, o Adriano, em que o xamã ficava dentro da tenda, todo mundo fazendo um círculo lá fora com fogueiras, o xamã incorporava os espíritos e saía dançando, incorporado, chamava dança dos fantasmas. E aí essa ilustração mostra os espíritos em volta do xamã que era um médium da tribo. Então o que isso seria, Adriano? Uma sessão espírita indígena no século XIX. Vamos chamar assim. Bom, aqui um xamã aborígine australiano com os animais de poder daquela latitude. no caso do crocodilo, um canguru, um ornitorrinco, que só tem na área da Oceania, mas eles também têm a tradição xamânica deles muito rica e eles são mais fechados do que os povos nativos americanos, Adriano, por causa da invasão dos brancos, a destruição da tradição nativa. Esses xamãs aborígenes, eles não liberam conhecimento assim para fora, mas eles têm as tradições espirituais deles também. Aí, um guardião de encruzilhada, Adriano, eu vi isso fora do corpo em algumas saídas do corpo, como a Umbanda vem falando, porque a Umbanda é um amálgama da parte negra, a parte indígena e a parte branca. Então, existe toda uma inspiração xamânica dentro da Umbanda e se fala desses guardiões de portais ou de encruzilhadas e isso se vê fora do corpo também. Agora, se vê se eles querem que a pessoa veja, porque se a pessoa está de mente aberta, eles aparecem. Se eles veem uma pessoa com a mente trancada, eles ficam invisíveis, não vão aparecer para a pessoa nem vão interagir com ela. Eles vão interagir com pessoas de coração aberto e que também tenham respeito pela natureza. Aqui, já mudando agora a chave para um outro campo, a parte hindu que fala nesses temas há milhares de anos. Adriano, aqui a gente tem uma ilustração de uma devota hindu fora do corpo e aqui o Shiva montado no toro Nandi e ela está tendo um encontro com Shiva fora do corpo. Olha aqui, ilustração maravilhosa. Fantástico. A gente já tem no plano nosso moderno a moça saindo do corpo e encontrando com um mentor extrafísico hindu. Lembrando que as tradições também podem chamar guia espiritual, mentor extrafísico, amparador extrafísico, protetor astral, guardião espiritual. Os nomes, tanto faz. O importante é a ideia de que existem seres invisíveis que dão uma forcinha para nós enquanto nós estamos aqui encarnados nas provas, mas com um alerta, Adriano. Nenhum mentor espiritual pode tirar problemas da nossa frente. Assim como um professor não pode dar cola para o aluno na sala de aula, né? O professor pode fazer o quê? Dar pista do que vai cair, estimular o aluno a estudar, mas ele não pode fazer a prova pelo aluno. E outra, quem reencarnou fomos nós, não foram eles. Então nós estamos na prova. Então não dá para ficar pedindo para o mentor dar solução para os problemas que são inerentes à vida humana que a gente tem que descobrir. E outra coisa, Adriano, errando a gente também aprende. Muitas coisas que a gente faz certo, a gente fez errado antes e aprendeu. Se o mentor tirar a prova, você não erra para aprender. Então a função dos mentores não é ser babá espiritual de ninguém, sabe? Não é ser pajém de ninguém, não é resolver o problema de ninguém. a função dele é como um professor ajudando o aluno, um sensei de artes marciais ajudando o seu discípulo, mas não pode viver a prova para a pessoa. Então, na saída do corpo, principalmente, o encontro com esses mentores é a nível de conhecimento espiritual, esclarecimento, trabalhos espirituais em geral. Não vai ser para coisa pessoal. Muita gente acha, tipo assim, vou sair, vou conversar com o meu mentor para ele me guiar, o que eu faço aqui embaixo. Não vai rolar. Eu descobri também na prática, Adriano, seja pela saída do corpo ou pela mediunidade, que algumas entidades enganam um monte de gente, seja acoplando num médium e dando uma orientação, ou seja, plasmando a forma astral do corpo astral para enganar a pessoa. Então, o que acontece? Quando uma entidade supostamente mentora dá um conselho ou se mete na vida pessoal de alguém, não é um mentor de luz, porque eles não entram no nível das relações pessoais, não vão dar dicas sobre se você deve ficar com alguém ou deve separar. Eles não se metem em trica-trica familiar, não dão palpite porque o professor não pode dizer para o aluno com quem com o aluno vai casar ou se o aluno deve vestir azul ou vermelho. Então, as pessoas devem buscar no contato espiritual conhecimento, espiritualidade, esclarecimento, amor, evolução, luz, num sentido maior. A parte pessoal da pessoa tem que ser trabalhada e desenvolvida no aqui e agora nas provas inerentes às coisas do mundo. Eu vou repetir, Adriano, mentor espiritual não é babá espiritual de ninguém e não está aí para resolver problema ou dizer o que a pessoa tem que fazer da vida dela. É importante esse esclarecimento para a gente pensar numa coisa maior de expansão da consciência. Sabe, você sai enquanto um mentor desse, tomara que ele dê uma aula para você, um esclarecimento, você volta para o corpo melhor consciencialmente para enfrentar os seus problemas. A partir de um esclarecimento geral, você volta com a consciência enriquecida e melhora um monte de coisa aqui na matéria enfrentando os seus problemas. É mais legal a gente ter independência, não depender de mentores. Agora, agradecer por eles nos ajudarem. mas lembrando que a gente tem livre-arbítrio e eles não vão dar palpite na parte pessoal. Isso aí é uma ilusão. Muita gente criou essa ilusão e entidades assediadoras plasma aumentou para tentar iludir a pessoa, a pessoa cai na lábia e vai fazer o que a entidade falou para ela fazer. Por que a pessoa não filtrou o conteúdo da mensagem, a qualidade da energia do ser que estava na frente dela? Mas não, ela estava empolgada porque o guia dela disse que ela devia fazer X coisa. Não é assim. E manipulação também que tem, Adriano, é bom alertar isso, de médiums que animicamente fabulam uma mensagem, você já deve ter visto isso várias vezes, Adriano. Oh, quantas? Chega para a pessoa e fala assim, o guia espiritual pediu para te falar isso e não era verdade. Era o animismo do médium querendo manipular uma situação. Você já viu isso um monte de vezes, né? Então, chega o outro também e fala assim, o extraterrestre de Órion me deu uma orientação para eu passar para você. Imagina, cara, não dá. As orientações espirituais não são a nível pessoal, são de forma geral como esclarecimento para todos. E às vezes chega alguém também irônico, Adriano, e isso eu vi ao longo da vida, chega e fala assim, escuta, o que o seu mentor não te avisou do problema que você ia ter? Como se o mentor tivesse que avisar a gente de problema. Tivesse a obrigação. Exatamente. Imagina, você se relaciona com uma pessoa, essa pessoa te sacaneia, e aí chega alguém e fala assim, por que o seu mentor não te avisou que a pessoa estava te botando chifre? Aí não é o mentor, aí é um fofoqueiro extrafísico. Então, não é isso. As pessoas, elas se iludiram muito com esse tipo de coisa. Não vai dar. Outra, é muito comum agora, por que os mentores espirituais não avisaram da pandemia da Covid? Porque não é tarefa deles fazer isso. A gente teve a gripe espanhola há 100 anos antes, peste negra na Europa há séculos atrás. Coisas daqui de quem está encarnado. Espírito desencarnado não pega Covid, não tem dor de dente, não tem dor de barriga. Quem tem essas coisas é quem está encarnado. Imagina, Adriano, você come uma coxinha aí, num lugar suspeito aí em Salvador. Sabe aquele barzinho suspeito? A chifra da coxinha, Jesus me leve. Quando você tem em Salvador, aquele acarajé é meio estranho. O acarajé, Jesus me leve. Aí você come e depois fica com dor de barriga. E aí alguém chega e fala, por que seus mentores, Adriano, não avisaram que aquele acarajé não estava bom? Eles não têm que fazer isso. E a dor de barriga é uma experiência para você aprender a não comer acarajé passado. Então, as pessoas se iludiram muito com a questão dos mentores espirituais. Eles não têm que ficar avisando nada. A função deles é a de professor para o aluno. Adriano, você é um professor. de Hatha Yoga, você tem um aluno. Esse aluno, se ele namora ou não namora, isso não interessa a você. O que interessa a você com o aluno é você dar uma ótima aula de yoga para ele e que ele desenvolva e que você o estimule a fazer. Agora, as escolhas pessoais do seu aluno, você não tem nada com isso, Adriano, e nem tem que se meter. Correta? A mesma coisa aumentou o espiritual. Ele não está para dar palpite, está para orientar crescimento consciencial. Vamos lá. Com certeza. Só fazendo uma parte, chama a atenção aqui de quem vem estudando médium e unidade no ponto espiritual da tua segunda-feira. Isso aqui que o professor Wagner acabou de falar e o pessoal em geral, isso é Kardec puro. Isso tudo está no livro dos médiuns. Kardec deixou parâmetros fantásticos para nós termos discernimento de filtrar aquilo que vem do outro plano da vida, porque todos estão sujeitos a mistificações. Exatamente. E quando nós temos sabedoria para analisar e pesar tudo aquilo que vem do outro plano da vida, nós somos menos sujeitos a isso. É uma fantástica fala do professor Wagner. Adriano, tem um livro muito bom aqui publicado no Brasil do Ramatiz, que é o livro Medionismo. é um livro excelente para médiuns que estão em desenvolvimento dar uma olhadinha nessas questões que a gente está conversando aqui. Vamos lá. Aqui, esse é um dos meus amigos espirituais, Adriano, há muitos anos, aí um do parceirão, vamos dizer, ele me atura, viu Adriano? Me suporta. Porque eu tenho uma teoria, Adriano, é o seguinte, se eu fosse um mentor espiritual, eu não teria paciência de ajudar um cara encarnado igual eu, ficaria irritado com ele. Sabe? Eu não me aguentaria, então se tem alguém que me aguenta, é alguém de alto nível, porque nem eu me aguento. Então esse é um amigão aí que releva meus defeitos, me suporta e com paciência me orienta há muitos anos, não é meu mestre, não é meu anjo, não é meu mito, é meu amigo. Faço questão de falar isso para vocês, já éramos amigos antes de eu reencarnar, eu estou encarnado e ele está me dando uma forcinha do lado de lá. É um grupo grande que trabalha com ele, esse é um dos meus, como diria aqui em São Paulo, o pessoal é um dos meus parças. Vamos lá. Aqui, outro deles, um dos mentores que me ajudam, aqui no acoplamento mediúnico, na mediunidade, Adriano. Lembrando que a entidade não entra no corpo do médium, um acoplamento entre planos. Aqui, um amparador da tradição afro, maravilhosa, principalmente aí na Bahia, né, Adriano? Olha aí que negra linda, rapaz, é muito legal a gente estar mostrando essa diversidade, porque muita gente acha que alguns grandes mestres, se você olhar direitinho, Adriano, grandes mestres que o pessoal olha, a maioria é louro, de olho azul, cabelo bonito, cadê os mestres negros? Cadê os mestres indígenas? Cadê os mestres clássicos da China antiga, do Tibete, do Oriente Médio? Fica aparecendo que todo mestre espiritual é europeu, nórdico, olho azul, cabelo azul, olhinho esmeralda, olhinho verde. É, pelo amor de Deus, né, vamos botar universalismo nisso, existem seres espirituais avançados que operam interpenetrando as egrégoras de cada cultura, de cada movimento e trabalhando dentro daquela vibe. Aí o preto velho, olha aí, Adriano, aqui um outro amparador, né, entre planos, são todos desenhos. Aqui tirado do livro O Mão de Luz, da Bárbara Ambrana, dois mentores ali ajudando no trabalho de cura, não dá nem pra ver como é que eles são. E uma coisa também, Adriano, ficou um mito, muita gente fala assim, eu queria tanto saber qual é a falange do meu mentor, qual é o nome do meu mentor, isso é o de menos, nome não significa nada, né, um mentor extrafísico, ele usa o corpo espiritual que é dotado de alta plasticidade, então eles plasmam a forma que eles quiserem, então a pessoa fala, eu queria ter um mentor assim assado, um mentor pode plasmar, só que esse mentor já teve outras vidas, né, Adriano, já foi negro, já foi homem, mulher, alto, baixo, branco, indiano, brasileiro, e eles plasmam o que eles quiserem, as pessoas não podem ficar presas a questão, a falange tal, linha tal, mente aberta, a linha é a da luz, não interessa o nome, e Deus acima de tudo, o eterno interpenetrando a todos nós, então não podemos ficar presos a X ou Y em questão de aparência. Aqui, uma amparadora extrafísica do Oriente Médio, Adriano, bem diferente, né, aqui, um ser de luz protegendo uma criança, aqui, uma coisa importantíssima, Adriano, você repara que este sensitivo está percebendo o rosto do mestre dele, ou mentor, dentro da atmosfera mental, a tela mental interna da pessoa, deixa eu mostrar isso aqui melhor, ó, parecendo que a entidade, ou o ser, está dentro do frontal, da tela mental da pessoa, muita gente se confunde com isso, Adriano, chega alguém e fala assim, Wagner, antes eu via o meu mentor à minha direita espacialmente, ou atrás de mim, ou eu estava aqui e eu via ele do outro plano de lá, mas ele espacialmente estava lá e eu aqui, Wagner, eu não estou entendendo, quando eu fecho os olhos, o meu mentor está dentro do meu chacra frontal, como que ele entrou ali, Adriano, isso é uma ilusão, a entidade não entrou na testa dela, se atravessar a testa de alguém, você vai encontrar glândula hipófise, gosma cerebral, neurônio, eletricidade cerebral, ondas cerebrais, menos o mentor, ele não vai entrar na testa da pessoa, é que o chacra frontal, quando ele está bem desenvolvido e exteriorizado, ampliado um pouco para fora do encaixe, a noção de espaço, ela desaparece, a noção de três dimensões, altura, largura e profundidade, então, por exemplo, você está aí em Salvador, Adriano, supondo que o meu chacra frontal espichasse para fora agora, eu poderia perceber você como se você estivesse dentro da minha testa, embora você esteja aí, e eu aqui em São Paulo, porque nós não nos deslocamos espacialmente, o nível de percepção do frontal que mudou, então, às vezes, aquele mentor está em outro plano, o sensitivo aqui percebe, mente a mente, o corpo mental dele está conectado com o corpo mental do mentor, nenhum dos dois se deslocou, mas parece que um está dentro da mente do outro, isso pode causar uma confusão, espacialmente, a entidade não entrou, mas o sensitivo vai jurar que está ali dentro, é uma interpenetração, interplanos, não é algo tridimensional, então, muitas vezes, quando um sensitivo é muito ligado com um determinado mentor, ocorre isso, parece que um está dentro da mente do outro, mas nenhum se deslocou ao mesmo tempo, deu para entender bem isso, Adriano? Isso é complexo, e quando eu falo espichar o frontal, é que quando uma pessoa está passando energia com as mãos, Adriano, a aura das mãos dilata, a pessoa diz que está ficando com a mão grande, e às vezes a aura das mãos espicha, ou dos dedos, da mesma forma, a aura de cada um dos chakras grandes pode se exteriorizar, a aura do chakra frontal pode se pichar, e isso altera a noção de percepção espacial da pessoa, isso é importante esclarecer. Aqui, isso é uma ilustração feita pelo Saulo Calderon, grande projetor, pessoa maravilhosa, grande amigo meu, ele morou em Salvador muitos anos, hoje está em Recife, e ele fez esse encontro da pessoa projetada, Adriano, com o doutor Bezerra de Menezes aqui, num trabalho de assistência, é bem bonito isso aqui. Aqui, quando está uma saída do corpo no início, sem ainda estar exteriorizado totalmente, a pessoa pode perceber presenças espirituais antes da saída, porque como ela já está um pouco para fora, a percepção amplia, além dos cinco sentidos. É muito comum, na hora da saída, a percepção de um mentor que antes ela não via e que na hora que ela começa a sair, ela percebe que ele está ali no ambiente. Nesta hora, Adriano, se a pessoa tiver medo do invisível ou medo de espíritos, ela vai travar, porque antes ela não estava vendo aquele ser. Na hora que ela vai saindo, nem chegou a sair inteira, ela percebe que tem alguém ali aguardando-a, que é no caso de uma pessoa que trabalha, que ajuda os outros, no caso um mentor que vai guiá-la para uma assistência espiritual. Aí sempre vai aparecer, Adriano, uma pessoa com medo e fala assim, e se for uma entidade trevosa? Bom, semelhante atrai semelhante. Se tiver uma entidade trevosa, é porque a pessoa está carregando treva também por dentro e está atraindo aquilo. Tem outra possibilidade. Muitas vezes, a pessoa sai do corpo e encontra no astral do ambiente dela uma entidade pesada que foi trazida pelos mentores para ele aplicar passe e soltar para o plano espiritual. Ainda mais se for um médium, um curador, um sensitivo, sensitiva, que trabalha. É muito comum que os mentores tragam doentes espirituais para a pessoa aplicar passe durante a saída do corpo. Aqui, o toque do mentor no chacra frontal durante o sono da pessoa, o Adriano, isto podendo ocasionar aberturas energéticas, onde a pessoa fala entrei num túnel de luz, que são passagens que se abrem, olha, na hora da saída. O mentor abre o frontal da pessoa para conectar com aquela passagem, para ela entrar na sintonia, porque ela entrando ali ela sairá em outro plano onde está sendo aguardada. Olha aí, a passagem aberta. Isto também pode ocorrer na hora da morte da pessoa, Adriano. A pessoa entrar nessa luz e já se vê do lado de lá. Dramatiz, que o Adriano também gosta. Olha aí, que linda, sem mal. Aqui, numa saída do corpo, as energias formam um feixe energético, conhecido como cordão de prata. Repara aqui, Adriano, dois mentores egípcios ajudando a pessoa numa saída. Veja, os filamentos do cordão de prata dos chakras que estão no duplo energético do corpo, duplo etérico, e durante a saída formam-se centros energéticos no corpo astral, que seriam chamados de para-chakras ou chakras astrais. Ou seja, é uma outra condição, com cores diferentes, inclusive, só que hoje não dá para a gente ampliar esse tema. Aqui, uma mentora espiritual aplicando energia, ajudando o rapaz a sair. Se eu não me engano, esse desenho é do Saulo Calderon também. esse aqui também, uma saída do cordão de prata, a presença da mentora. Muitas vezes, Adriano, a pessoa sai do corpo e a presença dessa mentora está num nível mais sutil que ele, ele não está vendo-a, porque ela está num plano acima do dele, mas ele está lúcido e percebe que há uma presença, mas ele não está vendo. Muitas vezes, o projetor é guiado pelo mentor que está em outro plano, e outras vezes, eles aparecem concomitantes a ela. Aí, eu já estou na retinha final, Adriano, essas são as imagens do meu livro Viagem Espiritual, olha aqui, uma assistência espiritual, vem um mentor, aplica energia, ajuda a moça a se soltar, olha o cordão de prata se formando, os filamentos dos chakras e do duplo, aqui um espírito que suicidou o corpo, o suicídio é um problema sério, a entidade está defasada, energeticamente muito densa, e o que acontece? Esse espírito é muito sutil para chegar nele, então o que ele faz? Puxa a moça que energeticamente é mais densa do que ele, portanto mais próxima daquela entidade, por isso que mentores usam médiums como intermediários, Adriano, porque a energia sutil deles atravessaria o corpo astral dessas entidades densas, então eles usam a pessoa ou na mediunidade ou na saída do corpo para fazer esses trâmites, veja, ele projeta energia, passa pelo corpo astral dela e chega no cara que está mal, olha aí que legal, aí aparece outro mentor, eu coloquei isso aí no livro Viagem Espiritual, só em mais do Léo Dolfini, porque precisa esclarecer mais essas coisas, Adriano, e de forma natural, de forma aberta e mente aberta, sem prender em uma área específica, por isso a importância da gente estar fazendo, por exemplo, uma live como essa, essa semana toda, vocês fazendo live e projetando clarinada de esclarecimento consciencial que vão ajudar muitas outras pessoas em seus estudos espirituais, é claro que alguém que está fora dessa vibe, está estudando outras coisas, eu não acredito em nada, não vai pegar a profundidade de coisas assim, colocadas em aberto e que outrora só era passada esotéricamente, muita gente hoje não tem gratidão pela abertura que está tendo de temas que antes eram fechados, as pessoas antigamente, para pegar uma informação espiritual, ralava para caramba em diversos graus iniciáticos, hoje, tudo isso está em aberto, mesmo assim, as pessoas não aprofundam, Adriano, parecendo que é uma coisinha a mais que ela mexe ali, nada, isso é o despertar da consciência da pessoa, as pessoas que trabalham com isso, de forma séria, são muito responsáveis quando tratam desse tema, agora está cheio de gente leviana que não quer responsabilidade, não olha a saída do corpo, por exemplo, nesse viés que a gente está falando aqui, de assistência espiritual, de esclarecimento, olha isso só como um fenomenozinho psíquico, uma brincadeirinha mística ou esotérica, a gente fala assim, será que eu posso ir ali no pão de açúcar, será que eu posso ir ali por cima do mar, tudo isso é possível, mas é coisa pequena diante da grandiosidade que se abre quando a pessoa expande a consciência dela e tem contato com mentores que não pertencem a área nenhuma, são seres vivos no universo sem o corpo físico, que interagem, se a pessoa quiser crescer, melhora muito, e outra coisa, Adriano, que eu observei, principalmente na área das saídas do corpo, muita gente hoje, devido à abertura desses temas, está estudando isso, mas não teve uma base espiritual, como muitos outros que tramitaram em estudos ocultistas, espíritas, umbandistas, teosóficos, e que já tinham uma base que entra num tema desse, são pessoas que entram, às vezes, oriundas de tradições religiosas bem radicais, elas vão tentar encaixotar a saída do corpo dentro do dogma da religião delas, então, uma das coisas que eu vejo, e olha que eu trabalho com isso direto, pessoas que falam assim, olha, essa saída do corpo, aqueles espíritos que eu vou encontrar não são o diabo, que diabo? O diabo é o que a religião dela vem colocando o medo dela há muito tempo, ela vai projetar isso dentro do estudo da saída do corpo, e para ela, como foi educada que os espíritos são o diabo, ela renega, repele a presença de mentores e quer a saída do corpo, tipo assim, eu queria sair do corpo e ir ali para provar um negócio para mim, eu ir lá, olhar, voltar, é possível, mas é pequeno para caramba, aí a pessoa fala, mas nada disso está provado pela ciência dos homens, e daí, nós estamos falando de algo a mais, e o cientista, é céticos, e céticos em geral, vão desencarnar uma hora, Adriano, e vão encontrar com esse pessoal do lado de lá, sendo que o próprio cético também é um espírito, só que está abafado pelo seu ego e sua mente e não consegue conceber algo maior, está cheio de gente tentando estudar a projeção astral, encaixotando dentro de dogmas, seja religioso ou dogma técnico, então, essas experiências são libertárias, desconfia, Adriano, de pessoas que mexem com isso e são com a mente trancada, porque pessoas que mexem com isso bem, elas abriram a mente, porque se não abrisse, elas não teriam o conhecimento que tem para poder estar passando, tem gente, às vezes, que chega e fala assim, você sai do corpo mesmo, Wagner, de onde que eu tirei o conhecimento que eu tenho? De livro? a gente lê livro para tentar embasar aquilo que se vê fora do corpo, gente, o xamã lá da tradição indígena já tinha saídas do corpo antes do primeiro livro de saída do corpo aparecer em 1908, que é o livro In The Beginning of a Ship do Vincent Newton Turvey na Inglaterra, livro de relatos projetivos, porque no século XIX que tinha, era um capítulo no livro dos espíritos, um capítulo, um livro de ocultismo, não tinha um livro específico de saídas do corpo, o primeiro In The Beginning of a Ship, é um inglês arcaico da época vitoriana, o Ilícita Pureza, primeira obra de saída do corpo publicada de relatos, depois outras vieram, mas antes disso haviam projeções e não haviam livros para as pessoas estudarem, não havia internet, hoje isso está aberto, muita gente entra nesses estudos e entra com a mente pequena, estou falando bem claro e acaba apequenando o estudo da projeção dentro dos seus dogmas variados, eu estou falando aqui num viés espiritualista, que é o mesmo que você tem, o canal Ponto Espiritualidade, seu grupo também tem, e aí às vezes, Adriana, até você mesmo já deve ter passado por isso, alguém chega e manda um comentário assim, eu estava mexendo, mas não gostei que vocês falaram de espírito e eu não gosto, quer dizer, a pessoa está toda atolada no dogma dela, você não fez nada errado, e outra, o teu viés era espiritualista, por que a pessoa entrou na live, por exemplo, se ela tinha essa cabeça fechada? Exato, eu tive que sair de alguns grupos espirituais, porque eram fechados e tive que seguir uma linha independente, você imagina alguém que vem de uma bolha religiosa muito diferente e fechada naquela bolha ali, e pior, tem alguns que inclusive se acham grandes entendedores de saídas do corpo, eu conheci gente, Adriana, que saia do corpo e nunca tinha saído do quarto, da aura do quarto, projetou de quarto, se uma pessoa dessa escreve um livro, ela vai falar assim, eu saí do corpo várias vezes e nunca vi um espírito, isso não existe, por que ela fala isso? Ela nunca saiu do quarto, Adriana, eu conheço vários que são assim, e quando vê uma entidade, ela se bloqueia ou acha que é o capeta plasmado em alguma coisa, então tem que ser falado isso de forma bem clara, o mundo espiritual existe independentemente do que os homens aqui da Terra acham sobre isso, vamos lá, nessa assistência, olha só, os dois utilizam ela como canalizadora de energia, e isso aqui para mim, Adriana, é a minha principal especialidade, os trabalhos de assistência extrafísica, de aplicar energia nesse pessoal carente e ajudar a soltá-los para o lado de lá, aí eles vão levar o cara adormecido para um tratamento no lugar de cura do astral e ela vai voltar para o corpo, agora, se ela vai lembrar da experiência ou não, é outra questão, Adriana, que às vezes a pessoa tem uma vida ativa espiritual e encaixa e não lembra de nada porque o cérebro pode travar a memória dela, sempre aparece alguém chato e fala assim, você teve uma experiência lúcida? Sim, ela foi lúcida no meio, na volta o teu cérebro travou, você pode lembrar flashes daquilo, ainda mais quando tem assistência espiritual que envolve manipulação de energia e como eu mostrei ali atrás, eu vou mostrar de novo, o mentor precisa da pessoa carregada de energia para poder chegar na entidade densa, Adriana, então, quando a pessoa está carregada de energia, a lucidez dela tende a diminuir em função da canalização que ela está fazendo, mas a pessoa que não estudou isso ou a mediunidade ou outra coisa, ela não sabe disso, ela fala assim, mas por que que sua lucidez oscilou? Oscilou em função de uma ajuda, mas você estava consciente depois ou antes e você tem noção correta do que aconteceu, só que a oscilação no nível de lucidez, ela acontece com todos os curadores devido à influência do duplo etérico que passa pelo cordão, encorpa o corpo astral e isso causa desnivelamento no nível de lucidez, numa outra noite você sai do corpo e está totalmente lúcido porque não tem uma assistência. Se rolar assistência, Adriano, a experiência fora do corpo sai do comando da pessoa, ela não vai para onde ela quer, ela vai para onde os mentores levam ela num trabalho de assistência espiritual. Isso é outra coisa difícil de estudantes teóricos ou técnicos engolirem, de que a gente não manda em nada. Agora, nós temos o livre-arbítrio e pelo livre-arbítrio eu falo, eu estou à disposição para ajudar quem o mundo espiritual quiser. Eu defini isso, não foram eles, eles vão guiar para onde eu vou. Agora, a definição de que eu quero ajudar, ela é minha. Eu deliberei isso antes de deitar, ergui o pensamento, trabalhei meus chakras, deitei e falei, mentores, estou aí, vamos nessa. Então, há uma deliberação consciente, diferente de você ser uma pessoa sem consciência e te levar para lá e para cá. Não, eu determinei que eu gosto de fazer isso e em função dessa ajuda que a gente dá, esses mentores ajudam a gente, melhorando a lucidez e outra coisa, você quer saber se alguém é lúcido fora do corpo, Adriano? Vê se essa pessoa é lúcida dentro do corpo. Porque se a pessoa não é lúcida nem dentro do corpo, como é que ela vai ser lá fora? E eu tenho visto pessoas, por exemplo, quer testar se uma pessoa é lúcida? Testa ela na hora de uma prova, na hora que ela perde um ente querido. Vê se ela desaba ou se ela é serena diante daquilo. Se ela tiver serenidade diante da perda, ela vai ter serenidade fora do corpo em outras condições. Daí você sabe se a pessoa tem lucidez mesmo ou não. O teste não é lá fora, é aqui dentro. Lá fora é fácil, difícil é ficar lúcido aqui dentro do corpo com as provas do dia a dia. Aqui, um suicida, e aqui, a entidade sutil, a moça é o elo, olha só, a energia dela é mais densa que a dele para poder chegar ali. Neste momento, a lucidez dela vai alterar. Isso é importante todos os curadores e médiums saberem que isso é um padrão que rola nas saídas do corpo com assistência espiritual. Aqui, esse mentor vem e está dando um passe, Adriano, para soltar a pessoa e nota que a mente dele está expandida, veja, uma expansão de consciência. O passe, como eu falei, a entidade não entra no corpo e aqui, Adriano, você vai adorar essa imagem. Eu peguei essa imagem porque ela é altamente universalista. Ela tem gente da luz de tudo quanto é área diferente. você, Adriano, tem a mente aberta ou melhor, a gente procura ter a mente aberta, não é, Adriano? E aí está a riqueza desse estudo. E outra, desconfie sempre de alguém que está mexendo com a parte espiritual e que não está ficando de bom humor mesmo diante da prova, viu, Adriano? Porque o bom humor é fundamental para a gente lidar com as provas. E quando você está com a mente aberta, o teu coração está aberto, você lida com as coisas de outro jeito. imagina uma pessoa que fala assim, eu sou iniciado em tal grau e está toda hora emburrada. Ou a outra fala assim, eu sou desenvolvido espiritualmente, está toda hora estourando emocionalmente. Ou a outra pessoa fala assim, eu sou lúcido e está toda hora estourando ou caindo no choro diante de uma prova. Então, mente aberta com todas essas áreas aqui, porque o planeta tem 7 bilhões de pessoas, culturas diferentes, áreas diferentes, nomenclatura diferente, não pode uma pessoa achar que só a área dela está certa e que as outras estão erradas. Isso é um absurdo. Aí, eu fiz isso aqui na retinha final, uma homenagem a grandes mestres que desceram aqui na Terra para dar uma forcinha para a gente. Viu, Adriano? Aí, dispensa comentários, Jesus, olha aí que fantástico o chakra de Jesus. Aqui, o Siddhartha Gautama, o Buda, também maravilhoso. Aí. Krishna, aí, o eterno companheiro, como os hindus falam. Aqui, os mestres da Kriya Yoga, Larkiri Mahasai, Bapu, Kiyuketetsuá, os mestres da Kriya Yoga. Olha aí o Larkiri Mahasai, olha a cara de bom humor desse cara. Esse olhar de Larkiri é fantástico. O primeiro é que eu vi essa foto, eu falei, mas que figura bacana. Eu tive logo aquela afinidade com ele, incrível. A única foto que tem dele do século XIX, era um bom humor. Que ele permitiu, porque ele queimava as fotos. É engraçado, a pessoa tentava tirar a foto dele e não saía. Exato. Aí, o Yul Ketetsuá, que era discípulo dele, mestre do Yogananda. Yogananda. O Swami Traylanga, que também era incrível. Paramahansa Yogananda, dispensa comentários. O livro Autobiografia de um Yoga é um clássico. O Rodean. Aí, um outro mentor que me ajuda. Isso é uma pintura mediúnica, viu? É outro cara que me atura. Comparadores, amigão. Aí, a superbanda universalista. Gostou mesmo? Essa foi boa. Krishna, Buddha e Jesus. Curti. Olha os DJs também, universalistas. Fantástico. Aí, os orixás, eu botei de tudo. Mente aberta é mente aberta. Não tem que ter trava com nada e a gente tem que respeitar tudo e saber lidar com tudo. Dalai Lama, Adriano, eu tenho visto ao longo dos anos alguns mentores que trabalham na proteção espiritual do Dalai Lama. Por sorte, eu tenho visto, eles têm deixado eu ver, às vezes, são mentores maravilhosos. Tem um egregor incrível por detrás do Dalai Lama. E é claro que cada ícone religioso ou cultural de alguma área, ele representa aquele país inteiro, aquele povo todo, aquela cultura. Então, mentores focam nele. A mesma coisa, se pegar o padre, o papa atual, que é um homem fantástico, também vai ter a mesma coisa. e um líder budista, um líder muçulmano, é a mesma coisa em cima de todos. Eu estou usando o Dalai Lama porque eu tenho uma admiração muito grande pela espiritualidade que eu vejo em torno dele. Eu sei que o nível dele é muito legal e os amparadores dele já apareceram para mim e me ajudaram em diversas ocasiões. Por isso que eu estou em homenagem aqui também para o senhor agora. Ele é um homem normal, ele já falou tudo agora. O papel que ele ocupa de canal de uma cultura, de emissário de uma cultura, é importante, assim como o do papa. por exemplo, é importantíssimo no meio cristão ocidental. Aí, o Nicolas Riris, russo, da primeira metade do século XX, que era um místico incrível, um pintor talentoso. Olha aqui os quadros dele. Jesus em corpo de luz, Adriano. Olha esses quadros do Riris, são incríveis. Olha aí. Uma reunião de mestres nas montanhas. Aqui, o Krishna, na visão do Nicolas Riris. Tudo pintura dele. Eu não conhecia, que lindas essas pinturas. E a materialização do mestre dele no alto. Aí, em Salvador, tem o Instituto Nicolas Riris, dos meus amigos aí. Essas imagens, você acha até na internet, só clicar o nome dele. Aí, o Yogi meditando aí. Todas as pinturas dele. Aí, uma reunião de mestres dentro da caverna. E os cristais, lindo. eu que amo cristais. Essa aqui é famosa dele. Aí, o Buda, dentro de uma caverna de cristal. Então, eu achei que seria legal aqui para a gente fechar o tema aqui, Adriano. E aí, finalmente, acabei a exposição. Caramba, já é 9h21, falei uma hora e... Sim, mas foi uma conversa maravilhosa. Aí, Adriano, se você quiser perguntar algo, abrir para o pessoal para perguntar, a gente está aí à disposição. Tem um tema só que eu acho que poderíamos falar aqui. Depois eu passo as perguntas a depender aí do seu horário. Eu estou tranquilo, depende mais de você do que de mim. pode ir. Vamos lá, fazer um máximo. O tema que eu gostaria de tocar, Wagner, é o seguinte. Tem muitas pessoas que acham que os mentores espirituais são infalíveis. Tem que você falar sobre isso, que as pessoas acham. Porque o mentor falou, ponto final. Ainda que não seja um mistificador, mas... Para mim, eu, Adriano, aqui, mestre espiritual, para mim, é aquele que desceu aqui na terceira dimensão e foi mestre aqui. Aí, esse eu digo, pô, aí você é o cara, aí você é um mestre, aí eu digo, você é um autorrealizado. Porque do lado de lá é mais fácil, vamos nos combinar. Mas tudo bem, eu vejo os mentores espirituais, tão próximos a mim, que trabalhamos juntos, como professores. Foi um bom termo. Por exemplo, eu fui fazer um mestrado em Lisboa, em Portugal, até pouco tempo atrás. Estava lá diante de professores e doutores de altíssimo nível. Então, a relação que eu tenho com os mentores espirituais é essa, do respeito pelo professor, como eu tenho pelos meus professores aqui. Mas nunca, jamais considerar nenhum deles infalível. Eu queria que você comentasse sobre isso. Outra coisa, é fácil ser mestre no céu, porque não tem ninguém te atormentando. Exatamente. O mestre no inferno é que é difícil. Então, é realizar, descer aqui e encarar a barra. Mentores são colegas de evolução da gente. Eles estão em vários níveis. Então, da mesma forma que na nossa família, Adriano, nós temos familiares de diversos níveis. Você tem um vô que é super sábio e que te dá conselhos legais. Você tem um outro vô que é de outra área e também te dá conselhos legais. Aparece um tio que é de outra área, te passa algo legal, e aparece um outro tio alcoolizado para criar problema. Aparece um irmão seu que você abraça a um grande amigo e aparece um irmão seu que é seu inimigo. A família da gente existe, existem entes queridos em graus diferentes. Mentores são assim. Tem aqueles mentores mais próximos, estão no extrafísico, mais concomitante com a gente. Tem aqueles mentores em níveis elevados que são pura esfera de luz. Eles não interagem direto, mas inspiram. Tem aqueles orientadores de grupo que são orientadores dos mentores. Então, isso é como se fosse uma hierarquia, uma gradação. A gente, um preto velho uma vez, falou o seguinte, só Deus não erra. Porque uma entidade, ela está num outro plano, Adriano, e ela não reencarna há muito tempo. Então, quando passa um conceito de lá para cá, ele passa o conceito a partir do plano onde ele está, com a consciência dele naquele nível. E esse amparador, às vezes, ele não reencarna há muito tempo. ele não sabe mais o que é uma dor de dente, uma dor de barriga. Então, ele vai passar uma ideia para você que é que você precisa fazer, adaptar a ideia ao teu contexto, que é o daqui. Às vezes, o amparador esquece disso. Ele passa aquela ideia pura e você fala assim, peraí, está certo no teu nível, no meu nível aqui, eu preciso graduar. Perfeito. A questão daquilo. Então, você está correto. Tudo que a gente recebe espiritualmente, a gente tem que filtrar usando bom senso para tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê. A gente tem que filtrar tudo e quem está assistindo a gente agora, filtre tudo também. Não é para aceitar, porque alguém falou, discernimento, doses cavalárias de discernimento na veia para poder filtrar as coisas. Ninguém sabe tudo. Toda hora a gente está aprendendo alguma coisa. Mentores, a mesma coisa. Agora, a gente mesmo, Adriano, nas nossas áreas, a gente trabalha com isso há anos e você, então, tem uma segurança dentro daquilo. Não que você saiba tudo, porque não há quem saiba tudo, mas você está seguro e outra, você está estudando para caramba o conhecimento dos outros para somar com o teu. Você tem uma segurança média, total não. Cada um dentro da sua área, é claro. Agora, o que acontece? Mentores, a mesma coisa. Eles têm uma segurança média do nível onde eles estão. Um outro mentor num outro nível vai falar uma coisa muito mais ampliada e tem aquele mentor mais próximo que vai chegar e falar aquilo no nível humano. Cabe a nós filtrar tudo isso desde aquele ser de luz expandido até o ser desencarnado aqui mais próximo. O que a gente não pode é pegar conselho que se mete na parte pessoal. Às vezes, um familiar desencarnado, Adriano, ele ainda está apegado a ele que, por exemplo, você tem um tio desencarnado, ele te ama, ele está te vendo num problema, ele quer te ajudar, mas ele não sabe como, porque ele não sobe nem ele mesmo se soltar para outro plano, mas ele te ama, ele vai tentar te ajudar, mas ele não sabe como. É isso que originalmente foi chamado na área espírita de guia cego. Quer dizer, ele não guia nem ele como é que vai guiar o outro. É claro que com o passar do tempo isso virou um preconceito, porque na área espírita do Rio de Janeiro, lá na década de 80, não estou falando hoje, alguns grupos espíritas tinham um preconceito enorme com os grupos de Umbanda. E aí, alguns começaram a exagerar e dizer que o guia da Umbanda que era cego. Quer dizer, pegou um conceito que estava certo e virou um preconceito. Com o passar do tempo, isso pegou em várias áreas. Então, você pega hoje alguém que não gosta de uma linha religiosa ou não gosta do trabalho do outro, ele vai dizer que todos os mentores são guias servos, que nada é preconceito da pessoa que não tem visão de conjunto. Aí, você vai falar assim, mas aquele guia religioso, ele está dando um conselho religioso que eu acho atrasado. Você acha atrasado no teu contexto, naquele contexto, aquilo está certo culturalmente, porque é o nível que dá para a pessoa assimilar. Então, até nisso, a gente tem que ter a noção de entender os parâmetros culturais daqui e entender que num nível maior desaparece toda a diferença e a gente vai ver uma unidade. Então, dentro dessa relatividade do que vem do alto para cá, a gente tem que filtrar tudo. Olha, qual é o contexto daquilo? Qual é a intenção da pessoa naquilo? Qual é o nível daquilo? Porque visto de fora pode parecer de um jeito. Visto de dentro está correto. E é por isso que eu falei que tem gente que quer formatar a saída do corpo fazendo isso, quer travar do jeito dela e acha que todo o resto está errado. Uma pessoa que não estudou quase nada daquilo, você vai espremer, ela não leu quase nada. Ela não tem o conhecimento médio daquilo. Ela leu dois, três livros e sai dando palpite em tudo. Tem um monte de gente assim. Isso em todas as áreas. Então, filtra tudo. Se um mentor falou X, veja se é X mesmo, filtra. Se for Y, não aceita. Use o discernimento. De discernimento. Lembra disso, o mentor não está encarnado, não paga aluguel, não sua, não tem dor de dente. Exatamente. Olha, Wagner, que interessante. Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. quando a Educare foi fundada, eu tinha 29 anos apenas. Eu era um adulto jovem, hoje eu sou jovem ainda, mas já tenho nove anos dentro, dirigindo o trabalho e tal. Aí, Adenal Enovais, que é dirigente da Fundação La Harmonia aqui em Salvador, um palestrante espírita, um cara que eu tenho muita admiração por ele, uma referência para mim importante. Ele me chamou para conversar, ele que me chamou, chegou lá, eu assisti uma palestra. E no meio dessa palestra que ele fez para mim, passando a experiência dele, disse assim, nunca esqueci isso, Adriano, olha, os espíritos são idealistas. O CPF responsável pelo CNPJ da Educare é o seu. Então, você tome sempre cuidado com isso, a decisão final sempre tem que ser sua, porque você é o responsável. Nunca esqueci isso, jamais. Exatamente. Outra coisa, você monta um grupo, você tem aluguel para pagar de uma casa. Exatamente. Você tem PTU, água, luz, os mentores não colaboram para isso, eles não têm o que fazer isso, eles estão em outro plano. Exato. Então, é a coisa do limite certo de cada funcionário na sua posição. Exatamente. Nós somos pequenas peças dentro de uma engrenagem enorme, que é a espiritualidade. Se a gente rodar direitinho na nossa parte, a gente vai fazer direitinho naquela arruela. O outro, às vezes, está numa engrenagem maior, que é o amparador. A gente está numa engrenagem menor. O interpó, até todo mundo esteja girando como engrenagem, fazendo tudo acontecer para a espiritualidade poder fluir. E só um último tema em relação a isso, que eu acho que é interessante a gente esgotar toda essa parte da relação dos mentores, já que a proposta foi essa, né? Pelo menos eu, eu interajo assim com os mentores espirituais. O Educare deve ser reaberto daqui a uns dois meses, mas vamos botar nos outros anos todos. Eu chego lá e encontro com os meus amigos encarnados do trabalho. Abraço um, dou um beijo no outro, pergunto como é que o outro vai, aquela coisa. E quando eu encontro com os mentores espirituais, é sim cerimônia. Olá, tudo bem? Como é que vai você? Tudo em paz? Eu sei, uma naturalidade, não precisa de uma ritualística excessiva, na minha opinião. Eu vou tratar o Caboclo Sete Flechas, ou vou tratar o Pai Pena Branca, ou o Irmão Chivananda, que é um hindu que trabalha com a gente, de uma forma diferente que eu estou aqui tratando o professor Wagner Borges. Eu acho que isso tem que ser desmistificado também. Não sei se você concorda comigo. Sim, porque isso ficou no imaginário popular místico. É o seguinte, eu vou usar você como exemplo. A gente está aqui, aí nos bastidores a gente brinca, conta uma piada, sabe? Tem uma relação normal de amizade. Isso. E fala, e aí, Adriano, tudo bem? Tal. Você desencarna, vamos supor. Aí passam os meses, você aparece, tá? Veja, a coisa mística. Ai, meu Deus, é um espírito. Ai, eu vou ajoelhar porque é uma entidade. Não, para mim, é o Adriano desencarnado. E aí, Adriano, como é que você está do lado de lá? E aí, cara? Sabe? É uma coisa normal. Se eu sair do corpo, eu vou te dar um abraço. Eu não vou chegar e falar, ah, é um espírito. Não, é o Adriano, o meu amigo. Acontece que as pessoas não têm essa noção, Adriano. Para elas, passou para o lado de lá, virou um ser diferente. A pessoa fora do corpo, desencarnada, é o que ela era dentro, fora, continuando a evolução. Então, tem mentores de vários níveis. Tem uns que você olha, são passas, por isso que eu falei, são passas, passerões, né? E agora, você vai pegar um ser que aparece, uma esfera de luz, sabe? Não vai dar para você falar, ah, toca aqui, o cara não tem mão, não vai dar para você abraçar o cara. Então, você chega e fala assim, pô, mas é a coisa da admiração. A coisa da reverência, por ter uma vibração tão fantástica que você... Não é babação, é devocional, é algo criativo. Isso é histórico, a gente vê, desde a velha índia, aquela devoção cega, Adriano, que nenhum grande mestre pedia para ser cega. Nenhum deles, as pessoas que faziam isso, a mesma coisa a gente tem no Ocidente e em várias áreas. A gente precisa deixar tudo mais natural. Natural não é sem respeito, é o normal. Tirar o sobrenatural e deixar mais natural. A gente lidar com a espiritualidade de forma humana, natural, e nenhum deles vai ficar pedindo para nós, tipo, etiqueta, reverência, tipo assim, eu sou o ser de luz, ajoelha aí para mim. Quem faz isso é o outro sou. A entidade extrafísica avançada não te exige devoção, porque ele pede para você, cresce, faz o bem, enfrenta seus defeitos, nenhum deles vai chegar e ficar elogiando a gente para aumentar o ego da gente, porque com ego grande a gente escorrega fácil. Então, o que eles vão fazer? Botar a gente com o pé no chão, tipo assim, o Wagner, o mentor Wagner, cara, baixa a bola, sabe? Trabalha com modéstia, com tranquilidade, ninguém sabe tudo, só o alto, enfrenta você mesmo, vence a si mesmo, faz o bem, porque fazendo o bem para o outro, você melhora você, expande tua energia, cara, fica mais alegre, pô, a chance de mexer com a parte espiritual num planeta tão dolorido, você está com a tua espiritualidade aberta? Isso é gratidão, agradece mais, Wagner, só Deus sabe tudo, trata os outros que sabem menos com respeito e ajude eles a saberem também, sabe? E faz o seu melhor, cara, vai ali, ajuda aqui, ajuda ali, ajuda a si mesmo, sabe? Faça coisas criativas, a gente vai te orientar, mas é você que está embaixo, né? Faz o melhor possível, um perfeito não vai ser, e outra, embaixo, fazendo o melhor possível, você vai ser atacado por um monte de gente, física e extrafísica, que nunca vão ver bem nenhum do que você está fazendo, porque por melhor que você faça, a pessoa encaixotada na ideia dela jamais vai achar algo bom, vai ficar sempre achando pelo em ovo, porque a pessoa não tem visão de conjunto, para perceber o que é claro, o que é correto, e todos nós, Adriano, podemos aprender uns com os outros nas nossas áreas, né? Professor, um do outro, aluno, um do outro, dentro das áreas que a gente pôde aprofundar. Há toda uma geração nova, aí hoje de internet, que não ralou procurando um livro, correndo atrás de uma reunião, querem tudo aberto na internet, sem esforço algum, sabe? Aquela reunião espiritual que você faz ali, a pessoa quer que você ponha a reunião espiritual em aberto no YouTube, mas a reunião não é um show, é uma reunião, como é grego, numa atmosfera, e aí aquela pessoa está sentada em casa assistindo a tua reunião, de cueca, comendo pipoca, Adriano, na hora da reunião. Então, há toda uma geração que não tem noção do que é essa profundidade. Com isso, eu não estou dizendo que não tem que passar nada, a gente está aqui passando, mas existem limites e responsabilidades para determinadas coisas. Tem toda uma geração que está pegando o conhecimento em aberto e por isso não há gratidão, não há valorização, não é a você, não é a mim, não é a ninguém, mas ao alto por permitir tal abertura. Porque no mesmo momento que a gente está aqui, tem gente no mundo que não tem nem luz elétrica e quanto mais internet. Tem gente que não pôde almoçar hoje, Adriano. E a gente tem uma condição de poder estudar e não há gratidão, sabe? E não é a gratidão a um ser humano por personalismo, porque, como eu já falei, nem mentores querem reverência. Imagina a gente que está aqui embaixo. A gratidão é esse movimento que vem acontecendo. exatamente quanta luz vem nessa abertura toda e nós, por exemplo, eu estava outro dia falando com o Vito, Adriano, uma entidade xamã extrafísica, indígena, pele vermelha, que apareceu para mim outro dia, um ser generoso, muito bom, você vê que o nível plasma o índio, mas ele é uma entidade avançada. Ele falou assim, Wagner, vocês costumam falar assim, eu estou na minha senda espiritual, meu caminho espiritual, minha senda espiritual. Ele falou assim, nenhum de vocês tem senda, a senda é do grande espírito e ele permite você caminhar por ela, a senda é dele, não é tua, não existe sua senda, existe a senda do grande espírito pela qual você caminha. Você vê, é nesse sentido, sabe, e a pessoa falando, meu estudo, que seu estudo, você está tendo uma chance encarnado de estar visualizando algo que não é comum, algo que outrora tinha tanta fechadura da informação, e a pessoa pode abrir, mas a pessoa não vê dessa maneira a chance que ela está tendo. E eu acho que a gente que ralou um pouco mais numa época que tinha menos informação, valoriza hoje a abertura, né, e nós estamos aqui como compartilhadores de informação. Por exemplo, nesse instante, nós não somos retentores prendendo nada, a gente está oferecendo o próprio ser naquilo que a gente está estudando, tá, não é só uma live, não é só um conhecimento, você está oferecendo teu espírito, tua alma no que você está fazendo, você está entregue àquilo, não é uma parte de você que vai fazer uma livezinha, meia boca, você está entregue, aí eu estou entregue aqui, sabe, isso é coisa de alma, alguém sem a profundidade espiritual não vai entender isso, ainda vai criticar, porque não tem esse pendor que a gente está falando. então é importante mais, gratidão é estado de consciência, não é gratidão a mim, a você, ou ao guru, ou ao pastor, gratidão ao alto por ter permitido que numa encarnação, num planeta com uma humanidade tão complicada, a gente ainda pode ter abertura espiritual, isso é uma bênção. Eu fico contente, Adriano, de ter essa abertura, só de ter essa abertura, eu falo, estou contente só porque eu existo e posso mexer com isso. Caramba, que bacana, eu estou encarnado, ainda posso mexer com isso. Isso é gratidão ao alto por me permitir, por exemplo, eu vou acabar aqui a live, eu vou sentar quietinho, vou fazer uma meditação, vou agradecer ao alto pela oportunidade de eu estar aqui. Sabe, essas coisas a gente não pode perder. Muita gente no chamado mundo moderno perdeu toda esta coisa que não é misticismo, é estado de consciência, estado de gratidão. A gente precisa, sabe, de repente tem um cristão assistindo a gente, porra, agradece Jesus por você ter aberto o coração dentro do ensinamento cristão, que nunca vai te pedir para roubar, matar ou se corromper, vai te pedir para você fazer o bem. Então, se você é cristão, agradece a Jesus pela chance. Porra, você é budista, tá? Agradece ao Buda ter trazido ensinamentos que hoje fazem você melhorar como pessoa, esses ensinamentos não vão te pedir para roubar, para se corromper. Agradece a chance de ter e seja honrado nesse ensinamento. Se é hindu, agradece ao Krishna. Sabe, você é muçulmano, agradece a Maomé, é judeu, agradece a Abraão. Sabe, agradece, estado de gratidão, sabe, para a gente poder caminhar sem essa porcaria de arrogância que muita gente trabalha, achando que sabe muito, pisoteios que sabem menos, sabe, acha que o seu estudo é the best, o resto não presta. isto é muito complicado. À medida que a gente vai aprofundando, a gente tem que expandir a consciência. Adriano, eu tinha, 20, 30 anos atrás, o desejo de fazer experiências laboratoriais de projeção astral, como muitos fizeram nos Estados Unidos e na Inglaterra. E eu nunca encontrei cientistas que quisessem encampar um projeto para eu sair do corpo e ver o negócio. Tem essa condição, mas eu não sou um ratinho de laboratório para ficar amarrado dentro de um laboratório cheio de eletrodes. Eu quero lá a condição que eu tenho no meu quarto, ou seja, eu quero, por exemplo, eu quero música do lado igual o Deito para dormir com música, eu quero um quarto pintado de azul claro, é uma cor que me relaxa, sabe, eu quero estar ali com o meu pijama, eu não quero estar ali igual um ratinho de laboratório. E outra, aquele grupo de cientistas me olhando, todo mundo falando assim, isso não existe, ele vai falhar, tudo contra. E eu comecei a observar isso. Não é Grégora totalmente hostil. Aí as pessoas falavam assim, coloca o objeto numa altura, um número para você ver e vamos ver se você é bom. Me dá duas oportunidades por semana, oito por mês. Numa dessas oito eu vou te falar o número, porque eu vou lá ver. Aí fala, por que não hoje? Porque hoje eu posso, não dá certo porque eu estou preocupado com o aluguel para pagar, sabe? Ou aquele dia eu estou com dor de barriga. Os caras não veem nada disso. Então tem que ter várias possibilidades com marcação para você pegar e trazer. Isso é possível. Aí, durante anos, eu procurei, algumas pessoas tiveram boa intenção, mas não deu certo, e outros tinham má intenção, literalmente falando bem claro, que iriam, na verdade, bloquear e depois falar mal, dizendo que você não consegue. E isso acontece. Aí o tempo passou, eu sei que o Valdo Vieira também tinha esse pendor e acabou também desistindo disso porque ele viu essa coisa negativa que havia, e eu não estou falando de modo geral porque tem cientista maravilhoso e a gente tem que agradecer a ciência por toda a prosperidade material, cura de doença, vacina, tudo isso que a ciência vem oferecendo no plano material. Mas a ciência não tem como estudar para a consciência, despertar para a consciência, porque o próprio cientista está todo enroscado emocionalmente, porque ele não deixa de ser pessoa. Então, o que acontece? Com o tempo, eu desisti disso que eu vi que não ia dar nada, hoje eu tenho 59 anos, Adriano, eu não sei quantos anos eu vou ficar mais à frente. Aqui, eu estou com 59, eu não estou com 20. Então, eu não vou hoje desperdiçar o meu tempo para tentar provar um negócio para o outro que está com má intenção ou que o problema dele não acreditar é dele. O que eu prefiro? Falar de assistência espiritual, sair do corpo e aplicar uma energia, só que está cheio de gente que vem cobrar você, esse tipo de coisa ela tem que cobrar dela, porque é ela que está na dúvida. Eu preferi, pelo caminho espiritual, todas as lives que eu faço, o meu trabalho é espiritualista. Então, se alguém chega e vai cobrar outra coisa, é problema dela, porque a abertura, o seu trabalho é espiritualista, Adriano. Chega alguém e fala assim, eu não gostei do seu trabalho porque ele não é científico. O indame, o programa é espiritualista, você entrou por quê? O outro fala, eu sou cristão, você entrou por quê? Vai fazer um negócio na toalhinha, porque a gente aqui não está com o diabo, não, cara. Sai fora, você que é ignorante. Tem coisa que você tem que falar claro, porque você não entrou na igreja do cara para falar nada, ele entrou na tua live. Então, eu sou bem claro e direto, a gente tem que deixar essas coisas bem claras, que eu estou dentro da vibe espiritualista, é nela que eu estou mexendo. E daqui a pouco eu vou desencarnar e eu sei como eu vou estar do lado de lá, sabe? Eu vou estar do lado de lá como eu já estou aqui, eu estou lúcido aqui dentro, tá? Eu estou tranquilo com um monte de coisa, sabe? Agora, eu estou cheio de defeito, igual todo mundo. Agora, eu estou tranquilo para combater esses defeitos e estou tranquilo para fazer algo melhor. Você também, vários que estão assistindo a gente também, nessa live. A gente tem que estar lúcido aqui e agora. Essa lucidez já é uma prova de que você tem lucidez fora do corpo, porque você já tem aqui dentro. Agora, alguém que está prestando atenção na sua lucidez, não fica lúcido porque não está prestando atenção na sua, e sim na do outro. Imagina, você prestando atenção na minha lucidez, você não desenvolve a sua. mas tem gente a esse ponto, você é lúcido mesmo? Não sei, dá uma olhada no que eu falo, no brilho dos meus olhos, na minha energia, e vê. E outra coisa, tem gente que às vezes sai de uma área, Adriano, e é criticada por quem fica dentro daquele grupo. Ninguém nunca diz, ele saiu porque ele era muito bom. Todo mundo fala, ele saiu porque ele estava mal. O diabo levou, o mago trevoso, o obsidiado, desviado da programação existencial. Isso é porcaria de grupo mantendo o gado no curral, se saiu, e eu nunca achei. Você saiu, se você está feliz e fazendo o seu trabalho, você está cumprindo sua missão. Pode cumprir com grupo ou sem grupo, não pode deixar de fazer. Então, às vezes, tem alguém que sai, mas não continua trabalhando, desvia até para o lado escuro da força, ou nega tudo que estudava antes e ainda é direito da pessoa. Mas observa essas pessoas, olha, às vezes, uma foto ou um vídeo dela e olha uma foto agora e veja qual está com a masculinidade no olhar, na energia. você vai ver que alguns escureceram a energia. Antes, era de um jeito, nega tudo hoje, observa, antes estava lúcido, aqui está apagado e ironizando tudo. Você vê pela energia, pelo timbre da pessoa, o olhar dela, a atmosfera, você vê que está carregada para cacete, sabe? E é o que eu falo, não adianta desenvolver espiritualidade se não tiver bom humor e alegria para lidar, inclusive, com o ridículo de dentro. Porque nós temos cada coisa ridícula dentro de nós. como o Adriano. Sabe? É cada coisa que a gente não fala para o outro. Todo mundo tem uma parte dentro estranha. O ser humano é um bicho estranho. E outra coisa, a Terra é tipo um hospício. Tudo que é espírito maluco encarna aqui, incluindo a gente. E você sabe, Adriano, você está dentro do hospício, você está lúcido, os outros loucos vão te estranhar. Eles vão juntar e falar assim, aquele ali é estranho, porque você está lúcido. Eu, desde cedo, com a minha família, era aquela coisa, está com demônio, olha lá, está maluco, sabe? Eu acostumei com isso. Então, muita coisa que as pessoas veem hoje na internet, eu passei pessoalmente na minha família. Um familiar dizer que eu estava com capeta, o outro dizer que eu estava inventando tudo. Você era adolescente ainda nessa época, né, vai? Há 20 anos, eu enfrentei minha família inteira, minha mãe queria queimar meus livros em nome de Jesus, minha mãe era evangélica, eu não aceitei, enfrentei a família, e eu já tinha 15 anos, imagina, eu tenho agora 59. Imagina, com 15, eu já não aceitava a charopada religiosa, imagina, com 59, né, com muito mais conhecimento. Então, isso me ajudou a ter força dentro para enfrentar o meio. Chega alguém e fala assim, eu não acredito em nada disso, eu falei, e dano, esse problema é seu, eu estou bem com o que eu acho. E outra, não fui dar palpite na sua vida, você que veio, né, então vai para a sua praia, eu vou continuar aqui do jeito que eu sou. Agora, eu te respeito enquanto pessoa, respeito você não acreditar, desde que você não me desrespeite, tá, e eu vou lidar com você pelo seu caráter, não pelo que você acredita. Se o seu caráter é bom, não me interessa a sua linha, se você acredita em algo ou não, me interessa que você é boa pessoa, não me interessa se você é muçulmano, cristão, espírita, se você é do bem e da luz, você é meu irmão, é meu amigo, eu não quero discutir mais nada. Podemos ter ideia diferente, se você é do bem e tem caráter bom, nós estamos juntos, mano, vamos chamar assim. E um amigo meu, Evaldo, que uma vez, o Evaldo Ribeiro, que era lá da rádio da União Mundial, chegou um cara e falou assim, Evaldo, eu não vou com a tua cara. Aí o Evaldo falou assim, então vai com a tua mesmo. Então, tem gente que é assim, não vai com a sua cara porque você mexe com algo espiritual. Tem gente que só te odeia porque você faz algo legal e às vezes a pessoa adora o outro que faz o mal. É impressionante. Você faz algo bom, sempre tem alguém atacando. Você faz algo ruim, sempre tem alguém adorando. É um negócio impressionante esse planeta. e até a gente estar aqui é aquela coisa, viemos ralar. Então, as pessoas que mexem com a espiritualidade, não esperem reconhecimento do próximo. Você, sabe, não espere que sua família reconheça, até às vezes colegas espirituais não vão te reconhecer nada, sabe, vão às vezes tacar pedra por trás. Não espere reconhecimento, espere pedrada e fique bem e fique com a energia forte para repelir e diluir as pedradas e ficar firme no que está fazendo. Adriano, eu era jovem, nunca entendi isso aqui. Uma pessoa estava lendo um livro na hora do almoço no trabalho dela, um livro espiritual, Vida Após a Morte. Chegava alguém e falava assim, você gosta disso aí? A pessoa escondia o livro com vergonha. Eu estava no meu trabalho, na hora do almoço lendo, chegava um amigo e falava assim, o que você está lendo? Vida Após a Morte. Você acredita nisso? Sim. Ah, eu não acredito. Falei, dane-se a problema teu, eu continuava lendo. Ué, eu tenho a ver com a opinião do outro, não sou movido. A opinião de um terceiro, meu discernimento está aqui, eu continuei estudando. Esta pessoa que me incomodava, um ano depois, teve um problema espiritual, tratei ela com vários passos e ela melhorou e ficou minha amiga. Você entende? O tempo acerta as coisas de maneiras variadas, mas o principal, Adriano, é caráter. O caráter da pessoa é do bem, é da luz, ela tem defesa, mas está fazendo algo legal, está batalhando pelo melhor, isto para mim já basta para eu gostar da pessoa, ser amigo dela, não importa a cor da pele, religião ou cultura. Simplesmente, caráter é o que define uma pessoa. Com certeza, eu assino embaixo isso que você falou aí. Totalmente, totalmente. Tem perguntas aí, Adriano? Temos, temos. Vamos lá. Vou passar uma pergunta muito interessante de Adriano aqui, acho que vai ser de grande valia a sua resposta. Eu quero só um cantinho que alguém quis subir aqui, ó. Ô, Rama. Oi para o Adriano, Rama. Se eu estivesse em casa hoje, eu ia trazer o Joaquim para você ver ele, Rama, mas ele não está aqui hoje. Paulo, está de roupinha. Está de roupinha. dois porcentes aqui, olha, ele quis subir aqui para dar uma olhada e ele fica aqui do lado, aqui deitado no cobertor. O pessoal não traz, só não bota o Joaquim na cama que eles fizeram sucesso naquela live lá, o pessoal comentando, porque eu falei para o professor Wagner, o cabo da internet do meu prédio rompeu, todos os apartamentos sem internet, eu vim para a casa da minha mãe, para poder fazer o trabalho, então o Joaquim não veio comigo, senão eu iria colocá-lo aí. Deixa eu projetar aqui a pergunta da Adriana Ferraz. Mentores têm trazido espíritos para eu exteriorizar energias, mas minha bebê dorme comigo. Há risco para ela? Outra dúvida é como diferenciar clarividência de imagens hipnagógicas e hipnopômpicas. É o seguinte, ela deitada com a bebê tem um acoplamento áurico, então se ela for afetada por alguma coisa, afeta de tabela a bebê dela. O ideal é fazer uma exteriorização sem a bebê estar colada. Eu sei que isso é difícil para a mãe que está amamentando, o primeiro ano de vida da criança é muito trabalhoso para a mãe adaptar as coisas. O ideal, na hora que a criança estiver dormindo, senta, senta na cadeira, afasta um pouquinho e faz essa exteriorização. Com ela junto, não é adequado, não é que vai prejudicar, mas é melhor prevenir, porque como a energia está misturada da mãe com o bebê, o que afeta ela pode afetar o bebê. E é claro, ela deve ser médium, uma pessoa que estuda, até pela pergunta dela. E é claro, os mentores também, eles vão trabalhar de acordo com a pessoa. Adriana, uma pessoa ter uma criança vai diminuir a atividade espiritual dela, porque a prioridade é a criança. A criança. as pessoas sabem disso. Antes, levavam ela para projeções longe, agora não pode, no meio da projeção, a criança vai chorar, querendo mamar. Então, eles são inteligentes, sabem que o contexto da pessoa mudou. Mas, se eles estão levando lá, é porque existe um trabalho, alguma coisa, que já é frequente para ela, apenas evite fazer com a bebê. Deixa quietinha, na hora, senta e faz a irradiação, sem ter a bebê junto. O que ela fala, de estado hipnagógico, hipnopômico, quando a gente está caindo no cochilo da ida do sono, Adriano, entre a vigília e o sono, você fica naquele limiar, cochilando, você não está dormindo inteiro, nem está acordado inteiro, está em um estado alterado. Isso é chamado pela medicina de hipnagogia. Ou seja, você está cochilando ou relaxado entre a vigília e o sono, você está em um estado hipnagógico. Quando você cochila da volta do sono para a vigília, acordando, você cochila um pouquinho, é também um estado alterado, é chamado hipnopompia. Daí se fala, está no estado hipnopompico. Ambos os nomes, hipnagogia e hipnopompia, vem do deus do sono que se chamava hipnose, que era o irmão caçula de Tanatos, que era o deus da morte, entre as divindades gregas. Então, daí os nomes, hipnagogia e hipnopompia. Nesses dois momentos, que a queda no sono ou a volta do sono para a vigília, a tela mental da gente se abre e muitas imagens de clarividência aparecem. O problema é que, quando a pessoa está em um estado alterado desse, a mente também produz imagens. São imagens hipnagógicas. E isso pode misturar com as imagens de fora. E é isso que ela está perguntando. Como filtrar? Só com o tempo e experiência. Tem coisa que é clarividência. Tem coisa que mistura dentro desse momento. E aí pode, para filtrar é mais difícil. Eu entendo a pergunta dela. A pergunta foi excelente. Temos uma pergunta aqui de Shell. Sim, o Shell. Ela pergunta, diz assim, nas minhas últimas experiências, fui puxada pelos pés. Mentores procedem assim? Sim. Obrigado. Pelo seguinte, a saída do corpo, ela pode ocorrer em vários níveis. As pessoas veem os livros, então vê sempre o corpo astral flutuando por cima, né? Porque são imagens de livros. Pode acontecer experiência que se afunda por baixo do colchão. Bom, Adriano, tem experiência que você escorrega para o lado, esquerda ou direita. Tem outra que você sai rolando para lá. Algumas você sai pelo alta cabeça e outras você sai pela outra ponta pelos chakras dos pés. Acontece que os chakras dos pés são pré-condalínicos. É por onde entra a energia da Terra que vai subir até o chakra básico na base da coluna. Então, tudo que rola no chakra dos pés está rolando com o chakra da base e pegando os pés. Então, muitas vezes a pessoa está com excesso de energia vermelha no chakra da base. O vermelho é a cor da Terra, né? Que sobe pelos nades, você conhece bem. Então, o vermelho é a cor do sangue, do corpo. O chakra da base é a nossa tomadinha que conecta a gente ao planeta durante a encarnação. E enquanto que o chakra é coronário, é a tomadinha que liga a gente ao infinito. Então, muitas vezes o chakra está com excesso de energia da base ou chakra genitulinário que é o laranjão ou umbilical, amarelão e essas energias impedem dos mentores mexerem de cima. Então, o que eles fazem? Para tirar o excesso eles puxam por baixo porque a área é mais fácil de tirar a pessoa quando ela está acumulada por baixo. Isto é normal. Eu tive várias saídas do corpo pelos pés e às vezes os pés espicham você dá o tranco tentando puxar de volta e te pegou de surpresa. Às vezes você literalmente escorrega pelos pés ou às vezes duas mãos te puxam pelos pés. Mentorizagem assim já aconteceu muitas vezes comigo. Temos uma pergunta bem prática aqui de Carinha Machado. Podemos fazer projeção mesmo sem lembrar ou acordar? Pergunta 1 e como se preparar para dormir falando de proteção e para lembrar ou acordar? É o seguinte a pessoa pode ter uma experiência lúcida com o Adriano e voltar o cérebro dela a trabalhar e ela não lembrar. até duvidar de que teve uma saída do corpo. O cérebro trava tem um limite daqui. Então qual que é a melhor coisa? Pegando a pergunta como um todo leitura sobre saídas do corpo na hora de deitar porque ela satura o cérebro com a informação. Quando ela voltar o cérebro não dá o conta porque a informação que está dentro é igual o que ela viu lá fora. Aí o cérebro aceita ele não trava. O legal Adriano é você encaixar no corpo e abrir os olhos na hora e não dá tempo do cérebro misturar nada. Se você encaixa apaga e acorda três horas depois você pode lembrar de algo mas vai estar misturado com dois, três sonhos que o cérebro botou em cima. Se você entrar e abrir os olhos a lembrança é intacta. E outra coisa você tem vários níveis de projeção. A projeção por exemplo você sai consciente Adriano e no meio da experiência você apaga. Ela era consciente e se tornou inconsciente no meio. Existe o contrário. Você deita e apaga sai do corpo inconsciente e desperta no meio da experiência. Ela era inconsciente e você ficou lúcido no meio. São vários níveis. Tem aquela que você deita apaga sai consciente e volta consciente. Essa é a mais rara porque seria de consciência contínua e se um ser humano tiver um monte e desce ele enlouquece. O cérebro não aguenta a memória total. Ninguém é assim. E eu conheci a maioria das pessoas que trabalha com projeção no país. Ninguém tinha a tal da consciência contínua. Tinha uma vez ou outra porque como ser humano você precisa sonhar às vezes ter um pesadelo libera a carga de medo da mente o ser humano precisa sonhar recebe mensagem do inconsciente não é deitar e ficar à luz da noite inteira como muito imaginou. Tem um monte de gente sem informação. A literatura de projeção levou a pessoa a imaginar de que todo mundo sai do corpo durante o sonho e entra no mundo espiritual Adriano. Todo mundo sai do corpo no seguinte sentido o corpo dorme você fica ligeiramente para fora justaposto ao corpo você está fora mas inconsciente inoperante para o mundo espiritual encaixa solta e encaixa não há consciência portanto não vai haver memória alguma. Agora alguns dormem saem consciente acorda vivenciam uma porrada de coisa na hora da volta ela apaga quando acorda ela lembra tudo ou não aí é que vai depender por isso que eu falo se ela encaixa no corpo e abre os olhos como eu faço ela lembra de tudo aí ela tem que levantar escrever porque às vezes ela dorme e ela esquece tudo até amanhã sabe gravar a experiência porque aí nunca mais ela vai esquecer existem vários níveis de lucidez um projetor bom lúcido é o que tem uma boa média entre projeção assim assado uma de consciência contínua a outra de doação de energia em que ele não podia estar consciente porque ele é um doador de energia agora no caso de alguém Adriano que trabalha com um grupo espiritual há muitos anos de forma séria toda noite é uma abertura porque mesmo na noite que a pessoa não tiver condição ela está muito cansada ou está preocupada de estar lúcida os mentores puxam ela para fora do corpo inconsciente e vão usar ela como doadora de energia conclusão não há como não ter uma projeção quando a pessoa está imbuída de um trabalho espiritual seríssimo e eu conheci um monte de gente que era assim e por isso tinha uma média excelente no nível de lucidez agora um monte de gente que acha que sabe muito chega e fala mas a lucidez não é assim a lucidez ela é de mil maneiras diferentes não é igual o lance é qual é a sua média ao longo do mês eu felizmente há muitos anos eu deito acendo uma luz aqui na minha testa e eu fico nela às vezes apago e acordo lá fora às vezes saio totalmente consciente às vezes eu apago e acordo no meio de uma assistência levada por mentor ou seja eu não tinha autonomia eu fui levado agora o projetor é egoísta fala assim eu queria ali olhar o negocinho voltar e provar para mim ele está cheio de dúvida alguém que não tem dúvida acha isso uma experiência pequena porque a grande vai ser sair do corpo para aplicar uma energia em alguém que está mal às vezes o parente estético que desencarnou de covid você vai lá dar um passo o filho da mãe não sabe que você fez isso porque está preocupado com o negocinho que ele quer provar da dúvida dele tem um monte de gente assim o que eu aconselho para essas pessoas visão de conjunto leia mais leia um monte de vários autores não fecha pacote não acha que sabe muito porque aqueles que aprofundaram não sabem tudo nem eu nem você nem ninguém ainda mais alguém que não está aprofundando e outra alguém que está de olho no trabalho do outro perde o caminho do seu trabalho porque está prestando atenção na vida do outro tropeça na sua própria vida tem um monte de gente fazendo isso troca o tempo de olhar a vida do outro estuda mais leia bastante sobre saídas do corpo aí alguém fala assim por quanto tempo a vida inteira toda vez que deitar leia algo e durma pensando naquilo para saturar o cérebro aí a pessoa eu queria uma consciente dá uma olhadinha nisso aqui Adriano você sai do corpo fica flutuando na aura do quarto vê o teu corpo deitado fica ali meia hora e depois entra você fala assim eu estava totalmente lúcido início, meio e fim consciência contínua aí pega uma outra pessoa ela deita e apaga Adriano no meio da experiência ela acorda fora do corpo ela não viu a saída no meio com 10 amparadores do lado dela ela fica uma hora aplicando passe num monte de gente que está mal ela está consciente naquele momento ela não viu a saída ela está lúcida um pouquinho antes dela cair dentro do corpo ela apaga e aí vai lembrar daquilo depois qual dos dois foi o ótimo projetor o que ficou no quarto pairando sem fazer nada ou o outro que teve oscilação aqui e lá mas ponteou estava lúcido na hora que interessava então é mito de que a pessoa tem que ter consciência contínua você tem que ter consciência média de vez em quando vai ser contínua outras vezes média e como todo ser humano vai ter noite que você precisa ter pesadelo sonho hipnagogia hipnacompia tem que estudar ondas cerebrais estados de alucinação devaneio os estados alterados a maioria não faz isso então muita gente apitando sobre saída do corpo sem conteúdo profundo eu falo isso claramente sem me achar bambambam sem achar que eu sou autoridade em nada e os grandes autores que eu conheci todos trabalhavam da mesma forma e assinariam embaixo isso que eu estou falando agora os grandes autores ó Valdo Vieira Silvan Muldon sabe Robert Monroe Ivone Pereira Hamilton Prado Scott Rogo Robert Cruz todo esse pessoal trabalhava com isso de forma seríssima então como a maioria das pessoas não aprofundou a literatura dessa área centenas de livros não é dois ou três e não é um ano estudando isso ou dando palpite na internet é estudando por conta própria amanhã ou depois a internet não existe você vai ter que continuar estudando catando os livros então não se deixa afetar pela abertura que a internet dá e livro bom é livro na mão igual o pessoal fala vacina bom é vacina no braço não é é o que a pessoa quer escolher livro bom é livro na mão não é na telinha sabe pra você anotar quebrar a página anotar a coisa é coisa de alma e na hora que você segura um livro a energia do chakra da palma da mão energiza o livro o livro fica com o duplo todo energizado das tuas mãos da tua testa dos teus olhos isso na telinha não acontece concordo e concordo principalmente com essa questão do mais importante daquelas pessoas que trabalham com espiritualidade já tem a consciência da necessidade do serviço é de se colocar à disposição antes de dormir pra poder fazer o que for possível em benefício de tanta gente que precisa eu particularmente nunca vi a minha saída do corpo mas de forma mais ou menos recorrente eu me pego trabalhando às vezes como médium no outro plano fazendo um intercâmbio entre espíritos bem sofredores e os mentores espirituais que conversam com eles ou dando passe visitando hospitais essas coisas todas e eu acho que o sentido é justamente esse se você vai projetar é pra aprender e pra servir duas coisas ao mesmo tempo eu concordo 100% contigo aí Adriano chega alguém e fala assim mas Adriano você não tá tendo projeção lúcida você não viu a saída você não viu a entrada e você só viu o meio e lembrou depois sim esse meio é mais do que a saída do outro que não fez nada então é importante a atividade extrafísica a lucidez na hora que interessa tá e outra você tá lúcido aí eu não não preciso apostar que você você vai tá lúcido lá fora mesmo que você não lembre muito mais do que o outro que não tem a sua lucidez aqui agora você quer saber se a pessoa vai tá lúcida lá fora olha se ela tá lúcida aqui dentro é muito comum você sabe disso às vezes o mentor chega pra gente vai dormir um pouco mais cedo do que a gente precisa de você hoje normal isso acontece porque eu tô à disposição do trabalho eu sei que você também tá à disposição do trabalho então é muito normal que isso aconteça eu vi uma vez você contando numa palestra que você foi requisitado de urgência numa hora assim meio inconveniente pra ajudar num desencarno coletivo isso acontece e uma vez eu tenho dois quartos aqui no apartamento e um dos quartos Adene eu tenho quadros estátuas que eu gosto tem Buda tem Led Zeppelin tem Jesus e tem Yes tem Queen também David Bowie tem Buda tem um monte de coisa tem o Horus Egitos a minha casa é cheia de coisa e aí aquele quarto eu faço as meditações ali não tem nem cama no quarto é só o quarto pra aquilo eu tô deitado no outro quarto dormir as portas dos quartos abertas eu acordei de madrugada e aí percebi um clarão de energia e uma atividade no outro quarto aí eu pensei tá tendo um trabalho de assistência os amparadores estão usando a energia do quarto pra alguma coisa deles eu vou levantar vou sentar lá no quarto e pra entrar nessa vibe porque eu vou poder irradiar energia ver aí uma mão invisível encostou na testa e telepaticamente falou assim fica quieto aí descansa isso é que você tá precisando isso é coisa nossa dorme e eu apaguei acordei só de madrugada nem sei o que eles estavam fazendo isso é um projetor com um lance mediúnico junto de outras vezes você deita e apaga acorda com aquela mão te despertando fala acorda Wagner tá na hora e aí você se sente puxado está fora do corpo e outra coisa não é necessário ficar olhando o corpo o corpo a gente já olha todo dia imagina Adriano você sai do corpo abre um portal na sua frente se você entrar nele você vai sair em outro plano aí abre o portal você fala assim peraí mentor deixa eu olhar o meu corpo tá de sacanagem qual é a vontade de você virar pra trás pra olhar o corpo ah porque eu quero comprovar na volta que dúvida que você tem você tá lúcido entra no portal onde que ele fecha aproveita a promoção então tem muita tranqueira em estudantes e praticantes da projeção astral é importante a gente tá conversando com isso com um lastro de experiência o Brasil sempre teve ótimos projetores o Valdo Vieira a Ivone Pereira grande médio que pessoa maravilhosa cada história fantástica de Ivone Pereira o Hamilton Prado sabe a gente tinha o Chico Xavier tem o Divaldo Pereira tem um monte de gente na Umbanda até cheio de gente boa aqui no Brasil também e nós tivemos bons autores de projeção astral que não fica devendo nada a pesquisadores internacionais e nada que falam da projeção só como fenômeno a projeção é legal quando há consciência e espiritualidade nela sair por sair até o cachorro sai e outra tem maluco que às vezes tá fora do corpo maluco também tá lá fora imagina aquele cara que a mulher foi embora com outro tem um ano a mulher já casou com outro ele não esquece dela dorme toda noite pensando nela se ele sai do corpo ele vai atrás dela aí o outro tá que estuda a projeção lê, lê faz tudo quanto é técnico não tem uma experiência qual é a diferença que um conseguiu o outro não porque o cara que foi atrás da mulher tá cheio de paixão cheio de desejo ele quer aquilo enquanto que o pesquisador teórico lê aquilo é só conhecimento intelectual ele não tem amor por aquilo o lance da projeção é o estudo pra ter o discernimento e o amor e a abertura soma as duas coisas vai dar uma coisa equilibrada muito boa no meio pessoal vou passar as duas últimas perguntas pro professor Wagner por mim eu ficava com ele aqui mais algumas horas mas não dá também não dá então assim duas perguntinhas só pra ele pra ele fechar e duas perguntas que eu acho são bem interessantes primeiro tem muita gente que toma remédio pra dormir e tem duas pessoas aqui perguntando Wagner se tomar remédio pra dormir atrapalha a projeção a pergunta a um e depois se quiser já emenda logo a outra que muitas pessoas também sofrem ataques sexuais no plano astral e como fazer pra bloquear ou minimizar esses ataques então são duas perguntas boas duas perguntas o remédio depende do remédio como ele atua na pessoa se o remédio dopa a pessoa a pessoa tá sem lucidez antes de deitar já vai atrapalhar e mesmo que ela tenha uma projeção dificilmente vai lembrar porque ela vai estar funcionando abaixo do nível normal porque o remédio tá baixando o padrão de lucidez dela pode atrapalhar um remédio ao contrário que estimula também atrapalha por exemplo você acorda de manhã toma um café é uma benção te desperta mas você não deve tomar um café na hora de deitar Adriano porque ele vai estimular na hora que você precisa relaxar então é essa mesma relação algo que excita perto da hora de deitar ou que reduz em excesso vai atrapalhar é o ponto de equilíbrio da pessoa agora tem gente que precisa tem insônia crônica senão amanhã tá mal não consegue ser produtivo então se a pessoa toma um remedinho desse mas ela permanece equilibrada ela trabalha de dia ela estuda não tá atrapalhando ela na vida cotidiana não vai atrapalhar na saída ou seja ela tá compensada e equilibrada com o medicamento ótimo tá descompensada vai atrapalhar não só a projeção como a vida dela tá é o ponto de equilíbrio e outra coisa pessoas que tem dificuldade do sono a acupuntura ajuda pra caramba feita com regularidade a acupuntura ajuda demais a estabilizar o sono tá alguns florais também ajudam o Adriano alguns componentes homeopáticos também a pessoa tem que procurar alguma coisa que ajuda às vezes a tensão dela tá acumulada o corpo não relaxa então prática de yoga ajuda tai chi chuan ajuda a relaxar e combate a ansiedade pra alguns até artes marciais porque exterioriza toda a ansiedade lá e tá tranquilo pra dormir depois e nessa época de pandemia muita gente trabalhando em casa gasta menos energia do corpo o corpo tá mais acumulado na hora de deitar ele não quer relaxar porque ele tá acumulado e a mente da pessoa em looping com as coisas do dia a dia o sono vai ficar ruim ela vai tomar um remédio então é preciso gastar um pouco de energia pra ela não acumular e agora é uma época que tá todo mundo acumulando em casa despichando menos o corpo ativando porque quando a gente tem que trabalhar tem que andar pegar condução você tá na vertical e andando em casa você tá sentado trabalhando no computador é muito diferente dar bloqueio de chakra básico né porque fica congestionado porque não tá despichando energia é looping mental a pessoa não consegue relaxar tensão muscular e tudo isso pode atrapalhar o sono em consequência as projeções e a outra pergunta era foi em relação aos ataques sexuais pra fechar hein pessoal infelizmente mas tenho que dar um tempo Adriano eu tô pra fazer uma live agora acho que é dia 16 de julho sobre íncubos e sucubos que é justamente sobre ataques psíquicos muito bom na esfera sexual e lá no meu canal eu acho que é no programa clarinadas espirituais a pessoa pode entrar lá tem um ou dois programas que eu tô falando desses ataques e no programa ensinamentos extra físicos e projetivos no canal tem dois sobre Kundalini então é uma pergunta complexa e eu vou estar falando bastante sobre isso vai ser é só entrar no meu canal tem um programa lá com o grupo o grupo Velhos do Oriente Templo Velhos do Oriente é parte 1 sobre obsessão na segunda parte acho que dia 16 eu vou estar falando de ataques sexuais como é que eles ocorrem pra ela assistir se ela perder dias depois fica no canal vai entrar essa segunda parte é a live Tempo Velhos do Oriente tá lá a primeira parte esse mês eu vou fazer a segunda que é sobre isso é que esse tema é muito largo pra eu poder explicar eu vou levar bastante tempo Sim, sim falando nisso pessoal o link pra o canal de Wagner aqui no Youtube se encontra na descrição desse vídeo e também o link pro Instagram dele então aí vocês quem ainda não é inscrito lá no canal se inscreve segue amanhã nós vamos ter 20 horas a presença da Monja Coen pra finalizarmos o evento e amanhã é o dia do aniversário da Educare 9 de julho de 2021 vamos fazer nove anos de existência então vamos fazer uma celebração muito bonita vocês são convidados pra participar conosco agradeço mais uma vez a presença do professor Wagner Borges e passo a palavra pra ele se despedir de vocês até breve se Deus quiser é sempre um prazer receber ele aqui eu vou te pedir contando uma coisa você conhece gente Adriano gente com bastante idade o rosto todo sulcadinho de ruga mas você vê brilho no olhar e na atmosfera do rosto o rosto tá envelhecido que é a idade natural mas a expressão do rosto não tá caída e existe brilho nos olhos existe lucidez existe energia você fala que velha moça que velho moço porque a idade tá ali mas a expressão é do espírito que tá mais sábio consciente ali em contrapartida você encontra um jovem de 20 anos chapado de droga o rosto lisinho a atmosfera envelhecida a atmosfera de rosto não é a pele assim é também na parte espiritual tá as pessoas podem ver muito isso pela atmosfera da pessoa tem coisa que fala eu não sei se é certo ou não dá uma olhada nisso que eu tô falando isso é um diferencial pra ver muita coisa do mal e do bem na internet dá uma olhadinha na atmosfera qual é a intenção da pessoa por que ela tá fazendo aquilo aonde ela quer levar as pessoas com aquilo nisso a pessoa tá ali pra atacar os outros falar mal não fica é do mal porque nem ela tá percebendo olhe as coisas positivas independente doutrina ou área vai ter um padre falando coisa legal pode ter um pastor um médium um guru como pode ter um padre um pastor um médium um guru falando mal e fazendo mal filtra tudo observa por bom senso coerência veja qual é a intenção da pessoa ao projetar tal conteúdo ali na internet nisso tá revelado muita coisa quem tá fazendo coisa da luz quem tá fazendo coisa do mal não cabe a ninguém julgar mas cabe a gente filtrar pra não cair nas garras de guru manipulador pastor manipulador padre manipulador médium manipulador projetor astral manipulador dá uma olhadinha quem tá sério nessas coisas e qual é a intenção da pessoa e o conteúdo que ela veicula dá pra ver claramente o que que é do bem e o que que não é perfeito e ninguém consegue ser um personagem o tempo inteiro você uma hora vai e durante anos vai conseguir fazer esse esse filtro muito obrigado então o professor Wagner Bois prazer imenso lhe receber aqui deixo um beijo no coração de todos e vamos encerrar a transmissão Adriano obrigado aí por ter me recebido e diz pra monja coenha amanhã que eu mandei um abração pra ela sim 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 com certeza um doce de pessoa tá aí o exemplo de uma pessoa que brilha amor você olha pra ela você vê serenidade amorosidade empatia ela é linda